Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Fala, meus queridos e queridas! Tudo beleza, galera? Como é que vocês estão? Eu sou o Becker, aqui no seu canal de tecnologia, e vamos para mais uma live! Hoje, reta final aqui das ofertas do Prime Day. Tudo beleza, meus queridos e queridas? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos olhar as últimas promoções. Sejam todos muito bem-vindos. Esperar a galera receber aqui as notificações. Já vi que tem bastante gente aqui no site. Sejam muito bem-vindos, gente! Espero que esteja tudo certinho com vocês. Salve, Bolso Becker, o Diego mandou aqui. Seja muito bem-vindo aí você, tá ok, Diego? Essa questão do tocante aí, das promoções aí, tá ok? Seja muito bem-vindo aí! Bem-vindo aí, galera! Quem não está entendendo nada, ontem nós ficamos imitando o Bolsonaro aqui. O pessoal pediu para imitar o Bolsonaro. Fala, Arturito! Tudo bom? Como é que está, meu querido? Vamos esperar a galera receber as notificações aí. O Ulício mandou aqui. Vamos de live, galera! Vamos de live! Hoje nós vamos olhar as últimas ofertas aqui do Prime Day, gente. Já está aqui bonitinho. Calma aí, deixa eu acertar os meus comandos aqui. Já está bonitinho aqui, ó. Deixa eu tirar o áudio, peraí. Duplicou, pronto. Já estamos aqui, firme e fortes, para começar a olhar as melhores promoções. Boa noite aí para todo mundo que está chegando. Boa noite aí para o J. Pacheco, para todo mundo. E é o seguinte, gente. Para quem não participou das outras lives, aqui na descrição eu vou deixar para vocês a lista. Então, aqui na descrição tem a lista para vocês com as promoções que a gente cadastrou nesses últimos dias. Então, é só você entrar aqui. Deixa eu colocar aqui. É só vocês entrarem e procurarem aqui, ó. Lista com promoções. Já vou até mandar aqui no chat para vocês. E o que eu fiz? Eu criei, gente, uma aba nova. Então, vocês entrando aqui na lista... Deixa eu só tirar esse tickerzinho aqui para não atrapalhar. Espera lá. Eu estou aprendendo aqui a mexer nas coisas. Eu estou configurando uns botãozinhos aqui. Então, está vendo aqui, ó. A gente tem a parte de ofertas gerais, que são as ofertas gerais, né, por categoria. Daí tem produtos em destaques, que são produtos que eu recebi da Amazon, com antecedência. Depois tem promoções live 13 do 4. Tem bastante coisa aqui que a gente encontrou nas últimas lives. E depois tem as promoções de hoje, que eu já cadastrei algumas coisas aqui, que eu já encontrei algumas coisas legais. E eu vou mostrar para vocês. Então, a gente precisa olhar. A gente vai olhar o site junto, mas já tem algumas coisas aqui. Então, promoções live 14 do 4 e 13 do 4. Tem bastante coisa mais para o final da planilha aqui. Vocês encontram aqui a live 2, tá? Que foi a live que a gente fez ontem de noite. Tá ok, galera? Então, é isto aí. Deixa o like maroto aí, para quem está chegando agora. O Bitec PagMenos, que é a ferramenta que a gente está utilizando para comprar os preços, está aqui também, ó. Economiza com o Bitec PagMenos. Basta você clicar aqui. Você vai cair na página inicial. Aqui vai estar lá no Google Chrome, que é essa ferramenta que eu utilizo, que eu sempre coloco nos vídeos, para vocês verem, porque tem testador de computador automático, comparador de preço e um monte de outra coisa, tá? Então, quando a gente entra aqui no site, ela reconhece o produto e ela já mostra o preço em outras lojas aqui, tá vendo? Então, eu consigo saber se o preço realmente está melhor ou não, se está fazendo sentido, se está Prime Day mesmo ou não. Beleza, meus queridos? Então, está aí na descrição e nós temos na descrição também aí o Bitec PagMenos, tá ok? Na questão do tocante aí, tá ok? Das promoções aí, você instala o Bitec PagMenos aí, tá ok? Instala aí para você ter desconto, tá ok? Um bom dia aí para todos. Olha só, gente, o que eu quero mostrar aqui para vocês, o Bruno está perguntando se vai ter a Amazon Fire TV Stick, não teremos, não entrou em promoção, tá? O Ricardo falou aqui, ó, perdi umas promoções, mas comprei tudo que precisava, eu comprei umas coisinhas agora também, consegui finalmente para comprar algumas coisas, gente. Antes da live aqui, comprei até alguns produtos de limpeza, comprei fraldinha para cachorro, comprei um monte de coisa. Então, tem bastante coisa aleatória que a gente encontra boa, mas eu encontrei, olha só, na planilha já tem aqui, que eu encontrei o Amazon Prime, o Amazon Prime, o Huawei Y9 Prime, tá? E ele está na faixa de 1.679 aqui, ó, nos sites, que está mostrando o Bitec PagMenos, e está saindo por 1.499 aqui, tela de 6.59 polegadas, 3 câmeras, bateria de 4.000 mAh, essa aqui é a versão verde, bem bonito, câmera pop-up. Eu não sei de cabeça qual que é o processador dele, deve ser Kirin, algo ali para uma linha 600, o processador dele, 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM. É um celular que parece ser interessante e está com preço aí razoável. Esse modelo, por ele ser fabricado, eu entendo que é o modelo que é fabricado aqui no Brasil, quer dizer, que era vendido oficialmente aqui no Brasil, então ele vai ter a Play Store ainda, tá? Não teremos aquele problema de não funcionar os serviços da Google. Depois, o outro produto que eu encontrei muito legal aqui, gente, deixa eu mandar para vocês aqui, o do Huawei, já vou mandar aqui no chat para vocês. Mas está na planilha aí, ó. Tá aí, tiozinho mandou para vocês. E a gente tem essa caixinha aqui de som da Motorola. Isso aqui foi um achado, ó. Ela está R$ 99,00 lá no Girafa, R$ 107,00 em outros sites, na Casas Bahia, R$ 119,00 na Americanas. E nós temos aqui, ó, por R$ 79,00. Não é nem R$ 99,00, gente. Essa caixinha está legal. Então, eu vou colocar aqui, vou mandar para vocês. Está na planilha aqui na descrição, tá? Do titio. E aqui, ó. Vamos ver o que ela tem, ó. Deixa eu ver aqui o que tem na descrição. Vamos ver os fotinhos dela. Ela é bonitinha. Parece que tem uma entrada para a pilha aqui. O que é isso? Olha o tamanho dela. O pessoal sempre coloca a foto de uma câmera fotográfica. Por que que sempre colocam foto de uma câmera fotográfica, gente? É para dizer, tipo, o que? Não sei. É um lifestyle. Eu achei engraçado isso. Então, está vendo, ó. Bonitinha a caixinha. É uma caixa Bluetooth. É a modelo Sonic Play. Bluetooth, bateria recarregável, 1.5 watts de potência. Tá bom? Então, está uma caixinha bonitinha da Motorola. Titio mandou aí para vocês já. É... Soundbar... O Leandro perguntou aqui. Olha, Soundbar a gente não encontrou, tá? Soundbar, propriamente dito, não encontramos aqui por enquanto. Beleza? Mas vamos ver aí se a gente encontra aqui olhando. Depois eu encontro... Eita, peraí que eu deletei aqui sem querer. Depois eu encontrei aqui, ó. Funko, para a galera que gosta aí dos bonequinhos Funko. Da Hermione, Granger e Victor Crum. Hum... É um duplo, ó. Exclusivo, bem legalzinho. Tá saindo por R$199. Tá com R$200 de desconto. Tá na nossa planilhinha também. Depois tem aqui, ó. Um kit de cápsula da Nespresso, galera. Tá com 20% de desconto, ó. R$99 sem cápsulas. Tá bem interessante esse preço. E para a galera aí que gosta, ó. Na verdade tem chá, frutas vermelhas, hibiscos, negócio termogênico, camomila e erva doce. Ah, é de chá esse, gente, tá? Não é café. É cápsula para Nespresso, mas é chá. Beleza? Chá fé. E depois, olha só o que eu encontrei aqui também, gente. Que bonitinho. Este aqui, ó. O monitor da BenQ. Tá na faixa de R$2.899 nos outros sites. Até R$3.000 o Submarino. A gente encontra aqui, ó. R$3.199. Por isso que é importante estar lá o Ptec Pague Menos para você dar uma conferida nos preços, entendeu? E daí ele tá saindo por R$2.112, gente. É um monitor de 23 polegadas, 100% RGB, interessante. Tela anti-reflex, tem ajuste de altura, ó. Aqui. A BenQ é uma marca muito famosa, né? Para monitores de jogos. Tem proteção aqui contra a blue light, a luz azul e tudo mais. Deixa eu ver se ela é alguma coisa. Acho que é 60 Hz. Nossa, ó. É isso que é legal. Quad HD. Não é Full HD. É Quad HD. Mas eu acho que ela é 60 Hz. Deixa eu ver aqui. Não tá falando nada de... Deixa eu ver se tem aqui a taxa de refresh rate. Vamos ver se a gente encara... Não achei. Mas eu acho que é 60 Hz. Não tá falando nada. Mas ainda assim, é um... Ah, não é gamer não, tá? Desculpa. É para designers. É um monitor para uso normal aí, mas do dia a dia, ó. Ele gira também. Tá bem legal. 2.112. Beleza? Então, esse monitorzinho aqui foi um achadinho também. Ele não estava ontem quando a gente estava olhando. Vou mandar aqui para vocês, ó. Gabinete gamer não tem, tá? O Eduardo está pedindo aqui. E, infelizmente, a gente não achou. Beleza? RTX também, nada. Não teve nada de placa de vídeo. A gente não achou na rica. Depois tem cooler para processador, tem Lego, que a gente achou ontem já com 30% off. Tem esse Funko aqui, ó. Do Dragon Ball Z. Que é o Gohan. Esse aqui eu até comprei hoje. Está bem legalzinho. R$ 1,099. Eu já coloquei na planilha também. E nós temos depois perfume, que a gente encontrou. Ah, e tem um suporte para o Ecodot, gente. Olha só que curioso. Esse aqui é um suporte para Ecodot. Está em promoção. Está com 13% de desconto. Mas para você prender o Ecodot aonde você quiser, ó. Ele tem, tipo, aqui, está vendo? Um lugar integrado para você colocar já a própria tomada. E aí ele fica pendurado onde você quiser, ó. Ideal para diversos ambientes. Isso aqui é bem interessante. Eu acho que eu vou até pegar um para mim, viu? Ó, tem preto e branco. Isso aqui é bem legal, porque muita gente comprou o Ecodot de terceira geração. Que é, por sinal, uma das melhores promoções que tem. Vou mandar aqui para vocês. Esse suporte é bem legalzinho. Vou até deixar ele aqui para eu esquecer de olhar ele. Beleza? Então, na planilha a gente já tem algumas coisas aí cadastradas para hoje. Vou até pegar o link aqui, ó. Eu vou mandar a lista para vocês. Para quem quiser já ver aí no chat. E vamos dar uma olhada aqui o que a gente encontra ainda aqui no Prime Day. E falar um pouco das melhores promoções que a gente tem de forma geral, tá bom? Bom, o Adriano perguntou aqui se o Positivo está vendendo feito água. Está em primeiro no celular. Já adquiriu o meu. Show de bola, meu querido. Espero que você goste aí do celular. Espero que seja uma boa experiência. Para quem está perguntando aqui de o Amazon TV Chique, que o Eric está perguntando, não teremos. Infelizmente, não teremos. Celular, tem algumas coisas que o Henrique está perguntando aqui. Apareceu Galaxy 21S, teve Galaxy A31, teve Motorola One Fusion, que acabou rapidinho. E teve esses da Huawei. Tem o Positivo Q20, que é este aqui, ó. Que a gente fez até vídeo no canal. Está por preço de lançamento. Ele já tem na nossa planilha 898. Esse aqui é um celular, digamos assim, mais de entrada, para uso normal do dia a dia, tá? Nada muito para jogos, esse tipo de coisa. Mas tem 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. É um aparelho que tem uma tela de 6.1 polegadas. Ele é bem equilibradinho pelo preço que ele está. Então, esse é um celular que vale a pena para quem está querendo algo mais simples para usar no dia a dia. Não tão simples, tá? Porque ele consegue dar conta aí de um uso normal, sem grandes problemas. Beleza? O Orlando está perguntando aqui, ó. Com o lançamento da quarta geração da linha Eco, será que o preço da Ecodot não deve cair ainda mais nos próximos meses? Não consegui aproveitar essa promoção, mas comprei itens mais necessários. Cara, não dá para saber. Tem um limite, né, que eles trabalham o preço. Que, pelo que eu tenho visto no Ecodot 3, de terceira geração, mesmo tendo o quarto, está nessa faixa aí de 199. Não cai muito mais do que isso, não. Então, ele talvez caia, sei lá, às vezes cheguei, quem sabe, a uns 179, talvez. Mas não vejo passando muito disso, não, gente. Esse aqui, o Ecodot de terceira geração, está 199. Esse é uma das melhores promoções, tá, gente? Realmente, não tem... Opa, peraí, que eu ativei meu ódio aqui sem querer, gente. Não tem um aparelho, digamos assim, um preço mais competitivo que eu tenha visto aqui no Ecodot. Eu não me lembro se ele já chegou a custar 179, eu acho que não. Então, muita gente tem me perguntado se vale a pena... Ah, peraí, estou com áudio aqui, gente? Deixa eu ver. Tô, desculpa, achei que eu estava sem áudio. É, muita gente tem me perguntado se ele vale a pena. Eu tenho dois em casa, gosto bastante. E, assim, às vezes vale até... Muita gente perguntou, ah, vale a pena pegar o de quarta geração ou dois desse do Ecodot 3? É, se você quiser utilizar multiambiente, vale mais pegar dois do Ecodot 3, né, de terceira geração, porque você pode utilizar dois aparelhos em ambientes separados e tocar música junto, digamos assim, né? Então, eu acho que... Agora, de quarta geração, eu não testei ainda, então não posso falar. Não consigo dizer com certeza pra vocês o qual é a grande diferença aí. Mas é uma das melhores promoções que tem aqui no... Que a gente tá tendo na Amazon. Então, na planilha aqui, vocês podem entrar na parte aqui de ofertas gerais, e daí tem já aqui, ó, lá em cima produtos até 40%. Aqui, ó, eu fico bem na frente aqui, peraí. Aqui, ó. Produtos Amazon até 40% off em dispositivo Eco, tá vendo? Então, vocês clicando aqui, ele já abre praticamente tudo pra vocês. Ó, tá vendo? Todos os dispositivos da Alexa que estão em promoção. Então, tem o Ecodot e o Ecodot 5 por R$ 399, que eu tenho todos. Eu tenho o Ecodot, o Ecodot 5, o Ecodot 8 estava em promoção só ontem, e esses aqui já são os de nova geração, né? Que é o Ecodot 10, o 8, que voltou pro preço normal, que tá R$ 899, ele tava por R$ 699, então a gente encontra ainda esses dois aqui, que são boas opções. E nós temos um novo membro aqui, o Mauro. Muito obrigado, Mauro, meu querido. Beleza? Promoção de webcam, o Rodrigo perguntou aqui, não achamos, não achamos. Agora, vamos dar uma olhada aqui, uma sapeada no Prime Day. O que vocês verem de bom, gente, vai mandando aqui também pra galera, porque nas últimas lives que a gente fez, ajudou muito. A galera ficou mandando coisa que achava, e a gente procurava aqui, e ajudou muita gente. Então, a gente se ajuda aqui nas procuras, tá? Hum, vamos olhar então aqui, o que a gente tem. Eu entrei aqui na parte das ofertas Prime Day, e deixei ofertas disponíveis. Tá legal? Pra gente ver o que que nós encontra aqui. Essa lâmpada da Positivo, tá com um preço legalzinho, de R$119,00 por R$75,00. A gente já colocou ela na planilha lá. Ó, na Casbahia, R$86,00, R$89,00, R$98,00, R$105,00 na Americanas. Então, o Bitec PagMenos ajuda demais nesse sentido, por isso que eu falo que vale a pena. Eu vou colocar na nossa planilhinha aqui, essa lâmpada, ela já tá na planilhinha dos dias anteriores, mas eu vou colocar pra ficar mais fácil aqui, quem estiver acompanhando a live, tá? Então, basta olhar a planilhinha aí, na descrição, né? Vou até jogar ela pra cá, pra ficar mais fácil, pra não precisar ficar trocando de tela aqui toda hora pra vocês. Tá bom? Deixa eu fechar aqui, que eu tô com um monte de tela aberta. Vou fechar essa aqui também. E, vamos lá. O que mais nós temos aqui? Gente, tá tendo obra aqui, em cima. Então, se vocês começarem a escutar, furadeira aí, não liga não, tá? Não liga não. Opa, saí da página aqui sem querer. Então, vamos voltar aqui. O Marcos falou aqui, ó, paguei mais de R$100,00 nessa lâmpada. Cara, não adianta, velho. Depois que comprou, a gente tem essa mania, né? De comprar as coisas, e depois fica assim, ai, puta merda, olha, eu comprei por R$100,00, agora tá R$79,00. Não adianta, vai. Comprou, não olha mais. Entendeu? Não sei o que você queira oco, vai precisar comprar outro, beleza. Agora, se você já comprou, filho, e você não vai precisar de outro produto daquele, não fica pesquisando na internet, que é se torturar fazer isso. Tem gente que faz, eu faço isso às vezes. Eu compro um produto, depois de dois meses eu vou olhar. Daí, que nem eu comprei gabinete novo, de PC esses dias, placa de vídeo, placa de vídeo não, é... um... Como é que fala? Um watercooler um pouco maior, aí eu fui pesquisar, o watercooler estava R$100,00 mais barato, o que eu tinha comprado. Ah, meu Deus do céu! Mas não adianta, né? É, faz parte, né, gente? Olha só, essa camerazinha, esse kit da GoPro, ele está bem legal, está R$2.699, ele vem já com vários acessórios, uma bateria extra, vem com a capa protetora aqui para água, para água não, né, para você prendendo as coisas, porque ela já é a prova d'água, carregador de carro e uma malinha, olha só, cartãozinho de 32GB, Xtreme, já com uma certificação rápida, e ela está por R$2.699, a gente viu essa promoção já nesses últimos dias, é um preço interessante, na verdade está mais ou menos, é o preço da câmera e os acessórios estão meio que vindo grátis, sabe? Então, vale a pena. Está interessante essa promoção. Vamos continuar olhando aqui o que mais que a gente encontra. Essa cafeteira também está bem legal, a gente viu, ela já está na planilha, por R$339, é uma cafeteira da Nespresso. Eu estou repassando algumas promoções aqui, para quem não participou, tá? Porque o nosso objetivo aqui, opa, deixa eu voltar. Toda hora que eu troco a câmera, o meu áudio, ele duplica aqui. Não sei por que ele dá esse problema. Mas é uma coisa que, eu vou repetir algumas ofertas aqui, para quem não viu, poder ver. então essa cafeteira aqui é interessante, ela está na nossa planilha, só que não está no dia de hoje. Minha garganta está meio zoada, gente, porque eu fiz bastante live esses dias, então vocês me desculpem, e vamos olhar aqui, o que vocês acharem de bom aí. Notebook bom, até R$2.500, notebook, a gente encontrou alguns, mas eu acho que já acabaram, quer ver, vamos ver aqui, Nightbook, notebook, notebook, quer ver, ó, eu acho que não tem mais promoção, tá ok? Do notebook, já acabou, tá ok? Ó, não tem ainda umas coisinhas, ofertas Prime, a gente tem o da Vaio, que está com quase R$700 de desconto, e tem esse da Asus, só que esse da Asus está muito baixo o desconto, deixa eu ver, 2%, isso não é desconto, né gente? Aí tu está de sacanagem, with me. Aí nós temos aqui, ó, esse notebook Vaio, esse a gente colocou na planilha ontem, no site da Vaio, ele está R$3.699, é um iCore, terceira geração, é um Core i3, terceira geração, 4GB de RAM, 256GB SSD, legal, tela de 14 polegadas Full HD, interessante, a gente já colocou esse na planilha, eu acho, R$3.099, está com R$600 de desconto, dá uns 16%, vou colocar na planilhinha aqui, para quem tiver interesse, mas é, é um desconto aí, não tão gritante assim, tá ok? Então na questão do tocante aí, vai depender se você gostou dele, tá ok? Vamos ver aqui as próximas, M31, o Arturito, perguntou, a gente não, não tivemos, não tivemos promoção do M31, tá? Não tivemos aí, os produtos da Amazon, teve muita coisa boa, eu vi muita gente reclamando, falando, ah, putz, mas não teve nada bom, não sei o que lá e tal, mas, até que eu encontrei, a gente conseguiu encontrar, mas tem muita coisa variada, tem produto de limpeza, com desconto de 56%, eu comprei coisa aqui, para a máquina de lavar louça, sabe? então, tem muito catado assim, que a gente conseguiu achar, e eu vi que o pessoal gostou, porque teve muita gente, que acabou comprando essas coisas, que não é só eletrônico, a gente precisa, é claro que o nosso foco aqui, é eletrônico, né gente? Nós somos um canal de tecnologia, e aí tá ok? Mas não é questão do tocante, aí tem vários produtos, que a gente pode olhar, tá ok? Ó, o que mais nós temos aqui, vamos ver, ó, esse aqui que eu falei para vocês, que eu comprei, ó, ó, tá com desconto de, tá, de 132, por 79,90, são os tabletinhos, tá vendo, para você colocar na máquina de lavar, e, e eu gostei, eu comprei, porque é prático, e tá com um bom desconto, tá com mais de, sei lá, quase, quase 50% de desconto, não sei onde é que tá aparecendo o desconto, aqui ó, já tá com 75% reservado, eu vou colocar na, aqui para vocês aí, tá ok? Quem tiver aí, máquina de lavar, pode dar uma olhada aí, tá ok? Tá bem legal aí, tá na nossa planilha aí, na descrição, então vamos lá, vamos ver, Fire TV Chique, gente, não tem, tá bom, não teve, Eco Studio, que o Matheus perguntou aqui, também não tivemos, a gente teve a, a Eco Dot, a Eco Show 5, a Eco Show 8, que foi só no dia 13, e acho que foi só, é, e as novas Eco, que ainda não foram lançadas, digamos, ainda não, não entraram, tá? A planilha, gente, tá com as promoções aqui, na descrição, tá? Vocês têm acesso à planilha, na descrição, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui olhando, esse celular da Asus, é um celular bem interessante, é o Pro M2, tá? É o Snapdragon 665, se eu não me engano, e ele tá na faixa de 1.600, aqui ó, nas outras lojas, 1.800, no Extra, então, o Bitec PagMenos tá mostrando aqui, e aqui ele tá saindo por 1.369, tá com mais ou menos, 19% de desconto, a gente já colocou ele na planilha, dos dias anteriores, mas eu vou colocar aqui pra, pra vocês, tá? De qualquer forma, é um celularzinho interessante, que tem um processador bom, esse aqui é 6GB de RAM, então, tem uma memória RAM aqui, sobra aí, tá ok aí pra vocês, tem esse O daqui ó, esse Baby O daqui, ele não tinha aparecido ontem não, hein? E vamos que vamos, gente, deixa eu ver aqui, alguém falou que tinha caído aqui, mas pra mim tá normal, hein? Tá, tá parecendo normal aqui, o Luca perguntou o que eu acho do Q20, do positivo, tem vídeo, tá Lucas, no canal, completo, eu acho que é um celular interessante, mas ele é pra uso mais básico, tá? Não é um celular, dá pra jogar um joguinho mais básico, aplicativos, essas coisas vai rodar de boa, sem grandes problemas, porque tem 4GB de RAM, mas não é um celular que você vai esperar um alto desempenho, nada disso, nem um intermediário avançado, ele é um celular mais de entrada, início de intermediário, tá bom? então basicamente isso aí, ok? Vamos ver o que mais nós temos, olha só, gente, tem essa câmera aqui, que tá bem interessante, ó, Ah, mas já saiu, putz, eu olhei agora há pouco, tava, 3.100 e pouco nas outras lojas, não, 3.000, ah não, não, ela tá em promoção sim, 3.814 no Submarino, 3.800 e pouco no Ponto Frio, e aqui ela tá saindo por 2.299, só que já tá a lista de espera completa, não dá nem pra entrar na lista de espera, porque depois que você compra, tem a lista de espera que você pode entrar, esse aqui era uma oferta que tava bem foda, olha só, é a Canon, é a Rebel T7 com a 18-55, que é a lente kit, e uma 55-250, F4.5 a 5.6, putz, era um kit bem legal, cara, que pena que já saiu da promoção, viu, mas enfim, aí nós temos aqui ó, o Baby Oda, é na faixa de 279, aqui 349 no Ponto Frio, olha, tá bem caro um dos outros sites, tá por 179 aqui ó, tem um sapo aqui do Baby Oda, tá ok, o que que é esse sapo aqui, coisa esquisita, tá ok, The Mandalorian The Child, então ó, o Btec PagMeno, gente, é o link que está na descrição, tá o primeiro link, que aí vocês instalam, e ele tem aqui o comparador de preço, automático, tem testador de cupom, que você pode ativar aqui ó, testador de cupom, daí ele ativa o testador de cupom, quando você vai fazer o checkout no caixa, ele já pega e já te ajuda aí, a ver se tem cupom disponível, e você pode clicar aqui no compare preços, né, certinho pra você ver, os preços, e também clicar no quer pagar quanto, não é da Casa Bahia não, né, quer pagar quanto, mas você coloca o preço que você quer, quando chegar a 150 reais aqui ó, e aí você põe monitorar, e ele te avisa pelo e-mail, beleza? Eu vou colocar esse Baby Odd aqui, que nós, nós geeks gostamos, né gente, então, é da Raspberry, sobre isso aqui, beleza? Então, vamos lá continuar aqui olhando, deixa eu ver os comens, vocês estão mandando alguma coisa, deixa eu ver se eu consigo dividir a tela aqui melhor gente, calma lá, calma lá, vou fazer o seguinte gente, tive uma ideia, eu uso o aplicativo de divisão de telas aqui da Dell, que eu gosto, gosto muito aí, tá ok? É muito interessante aí, ok? Beleza? Eu tô, tô reconfigurando aqui as telas, só um minuto gente, pronto, pronto, beleza, agora sim, fica melhor que eu consigo ver os comentários de vocês ao mesmo tempo. Então, o que mais nós temos? tem bastante livro, então livro na planilha, vocês podem entrar, é, deixa eu duplicar aqui, duplicar, o livro, na nossa planilha aqui do Prime Day, vocês podem entrar lá na primeira aba, em ofertas gerais, e procurar aqui, livros, que tem até 60%, já tem um link aí pra vocês, tá bom? então vamos lá, deixa eu fechar isso aqui, que eu tô com muita tela aberta, vamos continuar olhando aqui, Moto G9 Play, nós não temos, pelo menos não tinha promoção, vamos ver, eu não achei, olha que eu já vasculhei bem, Moto G9 Play, eu tô olhando mais gente, o que tá em promoção mesmo, tipo assim, quando tem produto, não tem, quando tem produto, que tá com preço ok, tá bom, mas tá igual as outras lojas, eu não tô dando muito destaque, porque o objetivo aqui, é a gente procurar ofertas, então se não é uma grande oferta, aí eu não vejo sentido, né, a gente, colocar na planilha, porque daí eu tô passando o preço, um produto normal pra vocês, beleza? Beleza? Gente, deixa o likezão maroto aí, quem tá chegando na live, a gente está revendo, né, e procurando ofertas novas também, olha, esse produto aqui, a gente viu ontem, tem um, ó, tem um Pop Funko novo aqui, que eu não tinha visto, e esse Scooby-Doo aqui, eu acho que ele não tava disponível ontem, ah, beleza, deixa eu ver, ah, e o que vocês verem de interessante, vai mandando aí, tá gente? Fala aí o que vocês compraram, Fabrício falou que teve um super chat aqui, que eu deixei passar, vamos ver, vamos olhar aqui, ué, não tá aparecendo pra mim não, gente, ué, travou aqui o meu estúdio, eu tenho aqui a parte do YouTube, não apareceu pra mim não, não apareceu aqui, tá ok? Não entrou, mas eu agradeço, aí, vou dar uma olhada depois, aí pra ver se eu acho, ah, tem aqui, engraçado, não apareceu, onde deveria aparecer, Becker, e os SSDs, nada de interessante, o Marco Oliveira mandou aí, obrigado pelo super chat, meu caro, não cara, não achamos, a gente encontrou HD externo, mas, é, de 2 terabytes, mas não era SSD, era HD normal, então fora isso, não encontramos nada, ah, eu dei um refresh agora, e consegui, o que o Dario falou aqui, sua voz está assim, sua voz está assim, por causa das imitações, obrigado pelo super chat, e o Orlando mandou um super chat aí também, tá bom? Ó, esse mini system da Sony, que a gente encontrou, ele tem, ó, tá vendo, é um mini system, digamos, portátil, é como se fosse uma caixa de som Bluetooth gigante, ele tem CD, aqui em cima, várias conexões também, ah, para quem usa CD ainda, né, ele está 814, 819, 829, até quase 900 reais, nas outras lojas, e ó, tá vendo, ele parece ser, a Sony costuma ser muito boa para a Sony, de forma geral, então, eu acho que, é um produto interessante, está 715 reais, está 12% de desconto, considerando que tem outras lojas, que ele está chegando até quase mil reais, até quase 900 reais, então, vou colocar aqui para vocês, tá ok, na planilha E, o mini system, tá ok, já tinha colocado o outro, vou colocar o de novo, e daí, e daí, tá ok, ó, nós temos aqui, o Funko Ghost Rider, também, o motoqueiro fantasma, esses Funkos, são na faixa de 180, 190 reais, esse aqui está 99, então, tá legal, vou colocar aqui para vocês, Funko Cosmic Ghost Rider, e a gente tem esse Scooby-Doo, Scooby-Doo, aqui gente, olha que bonitinho, tá bonitinho esse Scooby-Doo, hein, Scooby-Doo roxo, acho que eu vou comprar esse Scooby-Doo aqui, ô, caramba, eu fico vendo esses negócios, gente, aí eu fico querendo comprar, tá ok, tem gente falando que está até com vergonha aqui, de tanto que comprou, alguém comentou aqui, ó, coloquei na planilha também, o Funko do Scooby-Doo, eu acho que já tinha colocado ele ontem, mas eu não sei se a oferta tinha acabado, e tem esse Iron Man aqui, 169 nos outros sites, o Iron Man aqui, ó, que bonitinho, uma versão preta, uma versão exclusiva aí, esses Funkos, eu tenho a teoria que eles são infinitos, porque tem muito modelo desses Funkos, eu nunca vi, cara, eu queria saber quantos existem no total, tipo, sei lá, deve ter uns 250 mil Funkos diferentes, né, modelos, porque pelo amor de Deus, vamos ver o que mais nós temos aí, é, nossa, eu não estou mostrando na tela, ô gente, perdoa, perdoa, pronto, pronto, eu estou mostrando na tela, perdão, desculpa aí, tá ok, é, parece que eu estou ficando idoso aí, tá ok, é muito botão aqui que eu tenho na live, eu não consigo controlar essas coisas, tá ok, essa questão aí da tecnologia, então vamos lá gente, desculpa aí, eu coloquei lá na planilha para vocês, o Scooby-Doo, é esse aqui, quer ver o Scooby-Doo, e o Iron Man, deixa eu abrir ele aqui para vocês verem, ó, tem esse Scooby-Doozinho, não, esse aqui é o Iron Man, e esse aqui é o Scooby-Doo, 99 reais, o Scooby-Doo roxinho, versão especial, e tem o Funko aqui do Iron Man, beleza? e vamos lá, o que mais nós acha aqui de legal? o Matheus perguntou aqui, Bitec, não lembro o seu nome, é Becker, Felipe Becker, quanto você acha, você acha que o Redmi Note 9S vale a pena? quanto você acha? cara, eu acho que, se você encontrar ele na faixa de uns 1.800, 1.700, é um belo de um preço já, considerando que ele está sempre oscilando, na faixa ali dos seus 1.000 e, sei lá, tipo 1.900, 2.000 reais, entendeu? quase 2.000 reais, beleza? deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu trocar o botão aqui do Stream Deck, gente, eu estou utilizando o Stream Deck, e eu estou com o botão, que é o botão de trocar a tela, bem próximo do botão de sumir os comentários, opa, tem uma TV nova aqui, tá ok? ah, vocês queriam TV aí, toma TV, tem Vanish também aqui, tá ok? olha só, essa TV aqui, gente, vamos ver, 1.169, na Americanas, no Submarino, opa, tem gente que mandou, ah não, aqui eu já achei, o Capitão Fantasma, o Fernando tinha mandado aqui, a gente já colocou, Fernando, muito obrigado, é, ah não, cinza, vou dar uma olhada depois, acho que não é o mesmo não, uma TV, ó, LED da LG, 32 polegadas, na faixa de 1.234 Shoptime, Amazon, Submarino, Americanas, 1.169 Americanas, só que é o seguinte, quando a gente coloca, o preço da TV, mais o frete, às vezes não está tanta diferença de preço, mas aqui ainda está considerável, e aí você ainda tem o frete grátis, olha só que legal, bonitinha essa TV, vamos ver, só que ela é HD, tá gente, não é Full HD, é, tem o sistema operacional, da Samsung, HDR, pelo menos a tela já tem HDR, hum, LED, tela de LED, entrar na HDMI, é, interessante, interessante, está razoável, vou colocar aqui para vocês, essa aqui não tinha aparecendo, está vendo, aparecido, a gente vai achando os catadão aí, né gente, nós vamos achando, deixa o like maroto aí, quem está curtindo a live, quem está gostando das últimas promoções aí, que a gente está encontrando aqui, o que mais nós temos, nossa, Civilization in Board Game, vamos ver, hum, Baby Groot, o, alguém mandou aqui o, quem que foi, o Rafael, Baby Groot marrom, pois é, é, eu achei ele aqui, eu acho que eu, eu já, eu separei ele, deixa eu ver se ele está na planilha aqui, nova, hum, eu, eu já coloquei ele, eu acho, na, na, na planilha de hoje, ou não, 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 acho que não está, vamos procurar ele aqui, quer ver, o Baby Groot, Baby Groot, cadê, 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 não, escrevi, Baby Groot, Baby Groot, hum, eu tinha visto ele aqui, mas não estou achando, calma aí, a gente vai chegar nele, porque a gente está passando aqui na planilha, hum, o, o Funko aqui do, do, do Dragon Ball Z, a gente já colocou, do Gohan, já está lá também na planilha, planilha na descrição, tá gente, com as promoções na descrição aí, vamos ver, esse aqui, que é esse aqui, na faixa de 310, o jogo de tabuleiro do Civilization, 329 na Americanas, 349 na Casa Bahia, olha que bonitinho esse jogo, gente, parece o jogo de PC mesmo, que legal, ó, caraca, bonito o jogo, 329, quer dizer, de 329 por 229, um jogo de cultura, conquista de diplomacia, de 2 a 4 jogadores, cara, legal, eu tenho vontade de voltar a jogar jogos de tabuleiro, o problema é tempo, gente, mas deve ser interessante aí, vou colocar aí, tá ok, na questão do tocante aí, do jogo de estratégia, o que mais nós temos, ROG Phone 2 não tem, o pessoal tá pedindo aqui, não temos, ROG Phone 2, Kindle Paper White, o Gustavo pediu para a gente ver, o Kindle Paper White, gente, ele é bem interessante, na verdade, ele tá com preço bom, na verdade, aumentou um pouco o preço nesses últimos tempos, eu não lembro, é preciso ser um novo, né, mas, ó, o Kindle Paper White tá 399, esse aqui é o que tem luz interna, luz embutida, ele é na faixa de 499, tá, o Optec PagMenos tá mostrando aqui pra vocês, e ele tá saindo com 100 reais de desconto, e ele é a prova d'água, ele tem uma qualidade de luz melhor do que o da décima geração, que tem o Kindle de décima geração, que é o mais baratinho, que é 349, tá, então eu acho que ele tá valendo mais a pena do que você pegar o Kindle de décima geração, eu vou colocar na planilha aqui pra vocês, porque o de décima geração, ele é mais simples, ele tem uma tela mais simples, e ele tá saindo por 349, tá dando pouca diferença, menos de 40 reais, ó, esse aqui é o de décima geração, tá vendo, e esse é o Paper White, que tá saindo 399, eu acho que não vale a pena pegar o de 32 gigas, que é esse aqui, que também tá em promoção, ele tá com 100 reais de desconto, de qualquer forma, mas, todavia, no entanto, 8 gigas, eu acho que já atende perfeitamente, gente, não faz sentido pegar, sabe, de 32 gigas, porque você pode deixar os livros salvos na nuvem, e é muito pequenos arquivos do livro, dos livros, então você encher um Kindle de 8 gigas, é bem difícil, beleza? então tá aí na nossa planilha, eu gosto demais de Kindle, tem vídeo pra caramba de Kindle no canal, se vocês olharem aqui, eu acho que sei lá, eu já, eu tenho, 3, 4, uns 4 Kindles, eu acho, de versões diferentes, que eu gosto, eu gosto do produto, se você procurar aqui no canal, Kindle, tem uma porrada aí, tá ok? olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem quase 10 vídeos de Kindle no canal, gente, então, é um produto que eu gosto muito, 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 e eu tinha visto capa de Kindle na promoção, também, ai, droga, entrei sem querer aqui, gente, fechei a página que a gente tava, peraí, será que eu perdi? Ai, não acredito, eu acho que eu perdi, deixa eu ver, ah, não, não perdi não, continuemos aqui, beleza? Deixa o like maroto, quem tá curtindo, o Bitec Pague Menos está aqui na descrição, tá? Basta você instalar aí, vou mandar aqui pra vocês, no chatzinho, pra vocês terem, ó, Bitec Pague Menos, é por aqui que eu tô comparando todos os preços, e a lista também tá aqui, lista com promoções, tá aqui embaixo, beleza? Vamos lá, ver o que mais nós temos aqui, tem um barbeador aqui, elétrico da Mundial, esse aqui eu não tinha visto ontem não, opa, travesseiro, eu adoro travesseiro, gente, por mim eu comprava todos os travesseiros do mundo, Toy Story, o que que é isso aqui? Ah, é DVD, DVD eu não tô colocando, porque eu acho que faz sentido não, ó, deixa eu voltar aqui, esse produtinho a gente viu ontem, eu falei dele bastante, mas eu gosto desse, desses produtos da LG aqui, que são os multiplicadores de tomada, que eles chamam, deixa eu ver super chat aqui, o Junior Maia mandou, Acer i7, décima geração, SSD 512, porra, e 8 GB de RAM por 4200, bom negócio, obrigado aí para o super chat, meu querido, cara, eu acho que tá razoável, hein, deixa eu ver aqui, calma aí, ai não, coloquei errado aí, tá ok, calma aí, Amazon, ah, tá aqui, Amazon.com.br, 4.599, não, mas não é esse, né, Acer, você colocou 4200, Acer 7, décima geração, Core 7, eu não tô achando esse não, não sei se você achou na Amazon, mas tá um bom preço sim, viu, tá, eu acho que tá razoável, cara, considerando ainda que já é um, processador décima geração, tá bem, bem interessante, tá, é, Note Samsung X3, R$30, R$3.700, vale, eu preciso ver as specs, o Anderson mandou o superchat aqui, preciso dar uma olhada nas specs, não sei de cabeça, vou ver, tá, é, esse multiplicador de tomadas, ó, ele tá um preço normal, apesar que na Americanas, às vezes tá R$78, R$79, mas no ponto frio, ah não, desculpa gente, não, tá com preço bom sim, ó, é que a ferramenta, ela leu outro produto aqui, ó, mas quando a gente olha, tá aqui, ó, multiplicador de tomadas, 5 tomadas, bivolt, tá na faixa de R$79, ele tá por R$59,90 aqui, esse aqui é um produto que eu gosto bastante, porque ele é bem seguro, ele tem um fusível desarmável interno dele, é, tem algumas versões que você pode comprar, esse aqui é tomado em todos os lados, tá vendo, mas tem algumas versões que você pode comprar, que ele tem entrada USB tipo C e tudo mais, então é um produtinho bem legal, pra quem tá procurando aí, uma extensão, digamos, é, ele ganhou o prêmio de design, do Red Dot Awards, não lembro de que ano ele ganhou, tá até aqui ó, 2014, é um produtinho bem legal, essa aí, beleza? Temos travesseiro extravisco aqui, deixa eu ver, travesseiro aí, tá ok, da, tem que ser da NASA, da Fibrasca, na faixa de 67, nas outras lojas, 75 e tá por 53, interessante, vamos colocar aí ó, travesseirinho de visco, esse material foi desenvolvido para naves da NASA, quem não sabe, a NASA que pediu que desenvolvessem esse material, para as viagens espaciais, e esse é o material que compõe o assento dos astronautas, ele reduz a pressão no corpo, pra evitar o desgaste, excessivo, olha, o Mr. Hood, falou aqui, que, que tem TV 44K, 65 polegadas em promoção, valeu meu querido, mandou aqui ó, vamos procurar, deixa eu deixar separado, isso aqui da Mundial, e vamos olhar aqui, calma aí, deixa eu abrir uma nova, meu Deus do céu, muita janela, vamos ver, não, não é isso aqui que eu quero não, eu quero isso aqui ó, TV 4K 65, vou escrever, televisão 4K 65, nossa, tá rolando uma musiquinha meio, meio zen né gente, agora mudou, aonde, cadê, tá rolando uma musiquinha, eu tô achando não, tá ok, tá errado isso aí, cadê essa promoção aí, de qual marca que é essa TV, o Mr. Root, que eu não tô achando aqui não, quer ver ó, vou até colocar Prime Day, televisão, só aparece esse resultado aqui ó, tem a de 32 da LG, e a de 24, perdão, 32 da Samsung e 24 da LG, essa aqui gente, tá 699, já coloquei na planilha, é uma TVzinha interessante também, ela é mais basiquinha, mas, ela tem um sistema WebOS aqui ó, que é um sistema que eu gosto bastante, da LG, é um dos melhores sistemas de TV, na minha opinião, de Smart TV, e ela custa na faixa de 800 e pouco, aqui ó, 819, 849 nas outras lojas, tá por 699, vou colocar de novo na planilha pra vocês, tá bom? Ah, era pergunta, o pessoal tá falando aqui, gente, quando for pergunta, manda com a interrogação, tá ok? Na questão do tocante, tem que ter interrogação, tá ok? Você manda a frase sem nada, eu vou achar que você tá afirmando, tá ok? Aí fica difícil, ó, nós temos aqui, mundial, na faixa de 98 reais, nos outros sites, 121 submarino americanas, 76 reais, gente, tá baratinho, ó, um barbeador, três lâminas duplas, interessante, vou colocar aqui pra vocês, pra rapaziada aí ficar, ficar com a barbinha bem feita aí, eu prefiro, tem um da Philips, gente, que a gente, deixa eu escrever aqui, tem um da Philips, que a gente colocou, na planilha ontem, que é bem melhor, eu acho que ele, só que ele, ele faz a barba bem rente, ele não puxa, sabe? Não dói pra fazer barba, porque esses elétricos aqui, às vezes eles puxam, a barba dói, cara, e é o da Philips, OneBlade, quer ver, ó, é esse aqui, quer ver, Philips OneBlade, Philips OneBlade, vamos lá, aqui, esse aqui, ó, eu gosto muito, porque, você, ele é super prático, a bateria dura bastante, ele faz a barba rente, então você não precisa, fazer com gilete, né, todo dia, e, e ele tá com bom preço, tá 125 reais, o Bitec PagMenos tá mostrando aqui, olha, custa na faixa de 150 até 170 reais, vou colocar ele de novo aqui, pra quem tiver interesse aí, tá bom? E você que chegou agora aí, deixa o seu like aí, tá ok? Na questão do tocante, do like, e beleza, vamos lá, vamos continuar olhando as promoções aqui, máquina de lavar, eu acho que a gente não tem promoção, nós não achamos, quer ver? Máquina de lavar, ups, máquina de lavar, não, ah, mas aqui tá pra procurar em livros, tá maluco, bicho? Ô, louco meu, ó, não tem, beleza? Não achamos máquina de lavar, vamos continuar, olhando aqui, o Marco perguntou aqui, me ajuda, qual é o smartphone melhor, o Zenfone Max Pro M2 ou o Huawei, que estão na Prime? Cara, eu não sei te falar de cabeça, o Zenfone, o Max Pro M2, ele tem um bom processador, tá? Processador Snapdragon Qualcomm 665, eu gosto desse chipset, tá? Eu posso falar com segurança pra você que é um bom aparelho, agora, eu não sei de cabeça o Huawei Y9, então, eu não vou nem falar pra você, porque eu não vou conseguir parar pra pesquisar agora, tá bom? Mas, o da Asus é uma boa opção sim, é um chipset bem competente, beleza? Deixa eu ver aqui, o canal Tritec, perguntou aqui, Bitec, aqueles barbeadores podem ser usados nas partes íntimas, masculinos? Cara, eu nunca usei, mas assim, ele tem uma, é por questão de higiene, você faz só no rosto, você faz só no rosto, mas ele tem aqueles negócios que você pode selecionar o tamanho, a altura do trimmer, e aí ele serve como um trimmer de corpo também, entendeu? Então dá, mas só toma cuidado aí, é pra você não cortar o pio pio aí, tá ok? Que aí vai ficar machucado, aí não fica legal, tá ok? Mas ele, ele tem o seletor, mas ele é mais focado pra barba mesmo, mas ele dá pra usar como trimmer de rosto, beleza? Vamos lá, aqui a gente responde tudo, tá ok? Até as perguntas embaraçaçosas aí, ó, temos fone de ouvido aqui, esses foninhos, opa, tem um fone True Wireless aqui, porra, R$ 65,00, aspirador robô, aspirador robô, Orion, vale a pena? Não sei que aspirador é esse, vamos ter que olhar, vamos ver, aspirador robô, Orion, nossa, a promoção é esse aqui, isso aqui não tinha visto, hein gente? Olha, não sei, não conheço a marca, por quem que é vendido? essa oferta exclusiva não é? De 999 por 798, ah, é da Multilaser, ah cara, pelo menos é uma marca nacional, deixa eu ver, se tem aqui ó, Submarino 863, parece que tá interessante, 798, seguinte, esses produtos, eles costumam funcionar bem de forma geral, sabe, todos limpam, só que às vezes tem uns que são um pouco mais inteligentes, tem mais recursos, aplicativo, então ele tem um sensor melhor, que ele reconhece melhor ao ambiente, tem uns que são meio malucos, porque eles ficam indo e voltando, meio perdidos no ambiente, mas limpa, é, e a Multilaser é uma marca nacional, então é uma opção interessante, eu acho assim, pelo menos você tem a questão da manutenção, da garantia, eu não sei te dizer com detalhes, tá, mas eu vou colocar aqui, que foi uma boa dica, muito obrigado aí, tá ok, querido Ricardo, um abraço pra você, beleza, colocamos aqui, e vamos lá, deixa eu ver aqui, fone, tem esse fone, True Wireless, R$ 65,00, vamos ver, são dois, tem preto e branco, tem marcas aqui, não tem marca, de R$ 84,00 por R$ 65,00, ah gente, muito genérico, aí eu acho difícil, marca Vinic, não conheço, aí eu não vou, também não vou recomendar, porque, agora é meio, meio genérico assim, demais, eu não sinto muita segurança não, olha só, tem dois fones da Philips aqui, esse modelo aqui é interessante, tá, compensa, pô, R$ 99,00, eu acho que eu já coloquei na planilha ontem, fonezinho simples, pra usar no dia a dia, portátil, construção de plástico, mais um preço bem competitivo, aí tá ok, R$ 123,00 nas americanas, no Shoptime, no, na Casa Bahia, gente, instala aí o Bitec PagMenos, o link está na descrição, tá bom, e eu vou colocar esse aqui na planilha pra vocês, tá ok? Gente, tá chegando aqui, ah, na verdade eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colocar, o link aqui dos dois, é mais fácil, das duas, dos dois fones, fones da Philips, eu vou escrever aqui na planilha, fones da Philips, fones da Philips, ok, a música tá alta, gente, ou tá bom? Vocês me digam a ETA, ok? Aqui parece que tá bom, então vamos lá, seguindo aqui, aqui, gente, links na descrição, Bitec PagMenos, aqui que é a ferramenta que a gente está utilizando, para comparar os melhores preços, tem testador de cupom automático, ó, quando você vai finalizar a compra, ele compara as lojas, isso aqui que ele mostra pra mim, quando eu tô olhando os produtos, tá vendo? Ajuda muito a ETA, ok? E depois, tem também o Me Avise, que você coloca os preços que você quer, que é bem interessante, e nós temos também a variação de preços, isso aqui, ele mostra o histórico de preços pra vocês, então é bom pra Black Friday também, então já instala aí, já fica preparado pra Black Friday aí, tá bom? E depois a nossa lista está aqui embaixo, na descrição, vou mandar pra você daqui, tá ok? Tá aí ó, prontinho, vamos continuar olhando aqui os produtos, mesa digitalizadora, Ricardo perguntou, eu tinha visto uma mesa, viu Ricardo, no primeiro dia, eu coloquei acho que na planilha, eu acho, mas depois ela já tinha saído de promoção, pelo que eu me lembre, opa, tem Lego Star Wars aqui, Lego Star Wars, o que vocês tiverem de sugestão, mandem aí, tem skate ali até, cadê, cadê, cadê? Vou sentir falta das nossas lives, gente, é bom que tá chegando a Black Friday, pelo menos a gente vai fazer essas lives de Black Friday, vai ser aquelas lives aí, vai ser de 6 horas de live, aí vai ser coisa louca, aí vai virar a noite, aí eu vou ficar doido, tá ok? Vou ficar aí com a cabeça maluca, vamos ver ó, Lego Star Wars, na faixa de 319 nos sites, 378 no Shoptime, 379 no Submarino, então preço bom em 25%, o que que isso aqui tem? é o Legotronic, esse aqui? Ah, esse aqui, gente, é aquele Lego, Star Wars que você tem, tá vendo ali, Mesh, ele tem aquelas, aqueles sisteminhas pra você, pra molecada brincar, eu vou colocar, eu adoro Lego, eu gosto muito de Lego, Lego Star Wars, vou escrever aqui, link na descrição aí, tá ok? Beleza? Gente, eu sou assim, eu começo a imitar, eu não paro, ontem a galera, o Gabriel, que tá sempre aí nas lives, falou, Becker, cadê o Bolso Becker? Cadê o Bolso Becker? Aí, meu filho, aí eu imito uma vez, nunca mais paro, aí vira um boné velho o negócio, vamos lá, o que mais? Tem tênis aqui, ó, eu peguei um cooler ali também, pra PC, esse fone, tem esses dois fones aqui, eu vou repassar eles, porque a gente já viu ontem, mas tem fone da Motorola, com noise cancelling, por 239, e da Philips também, por isso que eu tô falando, tem uns catadão aqui, opa, tem uma fechadura, fechadura digital, tá ok? Em vez de você usar o fuzil, você usa a fechadura, tá ok? É mais prático, e mais barato, ó, temos aqui, skate longboard, pô, tá com desconto de 21%, o que que é isso aqui? Kit panela e fogareiro? Caraca velho, 30%? Vamos ver gente, a gente tá olhando aqui, as últimas coisas, ô Gabriel, o Gabriel chegou aí ó, cadê o café? O café eu já tô tomando, tô tomando antes da live, orgulho em ser membro, ser um profissional de cara, obrigado meu querido, muito obrigado aí, tá ok? Eu agradeço por você acompanhar, todas as lives aí, olha tem tênis da Nike, pô pera aí, deixa eu voltar, eita merda, pera aí, perdi, 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 cadê? Ô, cadê? Ué? Ah, não, tá aqui ó, olha só, tem tênis da Nike, até 40% off, em tênis New Balance Rival, show de bola, vamos ver aqui, vamos ver aqui, é, eco dot, o Rafael falou aqui, eco dot é o menor preço que eu achei nesses últimos tempos, tá, tem um cooler pra CPU da 4Track aqui, de 15 reais, caraca véi, você tem na faixa de 21, 27, um descontinho razoável aí, olha aí, eu vou colocar pra quem quiser, beleza? Cooler pra CPU, aí tênis, que tênis que é esse aqui, option, 94 reais, porra, 67 reais, velho, tênis option, ultra leve, caraca, mano, ah, vou colocar gente, tá super barato, eu não conheço a marca, mas tipo, tá muito barato, vou colocar pra vocês aqui ó, beleza? Deixa o like zão maroto, quem chegou agora, vamos chegar aí em mil likes, bem de 4, ou bem de 5, se você encontrar a Mi Band 4, por um preço muito bom, vai de Mi Band 4, tem tanta diferença assim, gritante, é claro que a Mi Band 5 tem umas coisinhas melhores, mas não é nada tão gritante, talvez pela economia, beleza? Olha só, esse fone de ouvido da Motorola, ele tem noise cancel, em 24 horas de bateria, é na faixa de 269, 300 reais, e tá por 239 aqui, tá com descontinho bom, e quando a gente coloca o frete grátis, esse que é lindo né, porque daí o frete grátis, gente, você não paga nada mais, é tipo o preço que você viu, e pronto, acabou, esse fone de ouvido da Philips, também tá interessante, por 207 reais, é um fone TWS, que é o verdadeiro fone Bluetooth, que a gente chama né, você pode usar os lados separados, e tal, 279 reais, ó, nas outras lojas, e sai por 207 aqui, ele chega quase até 391 na Casa Bahia, tá? Então, tá um preço interessante, eu já tinha colocado ele na planilha, mas vou colocar aqui pra vocês, beleza? usar, e vamos lá, essa fechadura da Intel Brass, 217 reais, 276 no Shoptime, 285 no Botofrio, até 349 lá na CIC, interessante, ó, oferta já tá 100% reservada, ah, isso aqui já foi gente, bonitinha né, ela fecha, tá vendo, ela tem uma, como se fosse um, negocinho pra você deslizar, longboard, 189 reais, na faixa de 237, nas outras lojas, tá um precinho bom aí ó, colocar aqui, Fire TV Chique não entrou na promoção, pronto, coloquei o longboard aqui, esse kit panela fogareiro, como é que funciona isso aqui gente, ah tá, é um kit fogareiro pra panela, panela e fogareira, que eles não estão mostrando a foto da panela, que mais legal hein, 30% de desconto na faixa de 364, 370, até 447 reais, pode chegar, colocar aqui, pra quem tiver querendo aí acampar, tá ok, pronto, e o tênis New Balance, que falou que tava em promoção, eu só achei estranho o seguinte ó, New Balance feminino, tava falando lá, cento e pouco, mas ele tá com preço normal, aqui 299, eu não tô achando, preço em promoção, eu acho que já acabou já, e tá desatualizado ali, não era pra tá aparecendo não, uma pena, uma pena, vamos que vamos gente, não flora do site aí, tá ok, por gentileza, por gentileza, vamos respeitar o amiguinho do lado, tá ok, que daí a gente não é fone, tá ok, fica mandando aí mil mensagens repetidas, aí não dá, o João perguntou na câmera Canon, é, a gente já olhou, mas já acabou a promoção, tá João, infelizmente, tava com preço muito bom velho, mas acabou, acabou o sucaradoce, tem esse tênis aqui da New Balance, que eu tinha colocado esses dias, e ele tava com preço bem bom, ó, 192 reais, é feminino, a mulherada tá se dando bem com tênis aqui na Amazon, tem muito tênis em promoção, na faixa de 31%, ó, tem até por 167 desses tênis na New Balance, eu adoro esses tênis, eles colocam feminino, mas é por causa do tamanho, porque o modelo é muito igual, a do masculino, basicamente é o mesmo design, eu vou colocar aí, esses tênis são bem confortáveis, gente, pena que não teve masculino, vou tirar aqui, e vamos seguir aí, tá ok? Opa, tem um reloginho aqui, Amazfit T-Rex, eita papai, esse aqui não tá aparecendo, tem a mochilinha aqui, e o Baby Groot aqui, que vocês tinham falado, que eu já tinha visto também, mas não tava achando, vamos que vamos, o Jefferson perguntando, que se tem a Alexa, tem o Echo Dot, meu querido, o Echo Dot tá com o melhor preço, tem na planilha aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada aí, que você vai achar, tá bom? Olha só gente, esse Amazfit T-Rex, padrão militar, da Xiaomi gente, olha só, caraca mano, 989, ele é na faixa de 1.085, 1.100 na Americanas, 1.299 no Submarino, vendido por Magazine Gaia, mas entrou na promoção, 36%, olha aí ó, muita gente perguntou do smartwatch, e finalmente a chama, tá ok? Finalmente, vou colocar, tá lá na planilha pra vocês, esse aqui é achado mesmo gente, o Daniel falou que acabou, o positivo Q20, e, vendeu bem então hein, o, o Janilson pegou o Echo Show 5, maravilha, você vai gostar cara, o som dele é bem bom, olha só, nós temos aqui, esta, esta mochilinha, que marca que é essa? Hold King, Polo King, é aquelas mochilas, pra levar notebook, sabe ó, que tem já, é uma mochila né, com o negócio integrado, com aquele, aquele coisinha integrado, tá 184 reais, tá interessante, vou colocar lá pra vocês aí, pra galera do Nightbrook, que trabalha, viaja muito, isso aqui é bom pro aeroporto, pra quem viaja muito, precisamos ficar levando nas costas toda hora, e aqui o Baby Groot, 158 reais, tá com 28% de desconto, a Obtec PagMenos, tá mostrando aqui, que chega até 214, no Submarino, e ele custava 219 aqui, ó, eu sou o Groot, bonitinho esse aqui hein gente, 158, deixa eu ver aqui, tem vídeo, que que é esse vídeo aqui, ah não, mas não é do coisa, ele é grandinho até, eu acho, viu, vamos ver se tem o tamanho dele, 5 pontos de articulação, figuras acima de 40 centímetros, é grandinho gente, vou colocar aqui na planilha, pra vocês, deixa o like maroto, quem chegou agora, estamos, aqui na reta final, do Amazon Prime, perdão, do Prime Day, temos um jogo aqui, vamos ver, tem Wolverine aqui, com 24% de desconto, olha aí, cadeira gamer, muita gente pediu, cadeira gamer esses dias, e tem uma aqui, vamos ver, o que mais nós temos, relógio Speedo, ó, tem mais um Pop Funko aqui, esse Pop Funko, eu acho que eu já tinha colocado na planilha, o John Matheus falou que comprei, o Note 10 Lite da Samsung, por R$ 1.199, R$ 1.199, porém encontrei o S10 Lite, por R$ 2.199, acho que devo cancelar a compra, e ele de S10 Lite, eu continuo com o Note 10 Lite, cara, porra, de R$ 1.199, para R$ 2.199, é um salto, né, eu acho que, pô, mantenha isso, pô, estou falando quase R$ 1.000 de diferença, e você pegou um bom aparelho, se for esse mesmo preço, eu acho que você está falando, acho que você trocou os preços aí, né, mas eu acho que está um bom aparelho sim, cara, está voando telhado e tampo, quem? Está voando telhado e tampas de caixa d'água, o Wagner mandou assim, como assim, está tendo um temporal onde você mora, cara, o Jefferson falou aqui, que aproveitou muito a Prime Day, conseguiu comprar Alexa, Ecodot, Smart Controle Universal, coisas da Positivo, show de bola, teve muita coisa de casa inteligente mesmo, galera, realmente teve bastante coisa, lâmpada, essas coisinhas assim, vamos lá, seguir aqui, deixa eu abrir, ver aqui, o que é esse jogo, Rua de Arcã, expansão, Mentions of Madness, ah, mas é expansão, isso não é o jogo original, tem Wolverine aqui, por 150, de 199, por 150, action figure, interessante, vamos botar aqui, quem chegou agora, gente, é o seguinte, para refrescar a memória aí, aqui no vídeo, você está vendo o vídeo, na parte de baixo tem as inscrições, na descrição tem a lista com as nossas promoções, que eu vou mandar aqui para vocês, que é onde eu estou cadastrando todas as promoções para vocês, ok? E nós temos também, o Bitec Pag Menos, que é a ferramenta que a gente está utilizando, para poder encontrar os melhores preços, tá ok? Então aproveita aí, ah, beleza, olha só a cadeira gamer, que cadeira que é essa? Reynac, não conheço essa marca, está dizendo que está com 26% de desconto, vamos ver aqui, deixa eu ver, o Bitec Pag Menos não conseguiu pegar a comparação, talvez tenha pouca, pouca opção de outros sites, vamos ver, meus queridos, deixa o like maroto aí, quem está chegando agora, Reynac Premium, olha, tem por 800 e pouco, 700 e pouco, 1400, eu não conheço essa marca, gente, é difícil, é difícil, é, recomendar, como eu não conheço, eu não vou, eu não vou, não vou colocar na lista, tá, porque realmente, não, sei lá, não está me parecendo, tão promoção assim, não sei se alguém aí conhece, essa marca, depois me falem, eu vou deixar separado aqui, se alguém conhecer essa marca, para ver se a gente tem alguma boa referência, tem esse Funko do Jack aqui, ó, que é daquele filme, daquela animação, esqueci o nome, é bem legalzinho, bonitinho ele, tem até um Power Jack aqui, 144, mas esse é preço normal, relógio da Speedl, 162 reais, na faixa de 180, ah, esse aqui não está, não parece tão, tão bom assim não, gente, vou deixar ele aqui de lado, tá, ok, vamos seguir aqui, ver o que mais nós encontramos aí, se vocês tiverem aí, sugestões boas, manda ver, gente, o, o Gust, pergunta aqui, qual que é o melhor, Zenfone Shot Plus, por 1149, ou positivo Q20, o Zenfone Shot, não é, não é Zenfone Shot, né, é, mas Zenfone é uma opção melhor, o Estranho o Mundo de Jack, mandou aqui o Márcio, é isso mesmo, muito obrigado, por me lembrar o nome do filme, meu querido, ó, tem um Pop Funko aqui, Batman Merciless, vamos ver, ah, esse kit de café, a gente já colocou lá, tem esse cooler, para processador, que eu acho que a gente já colocou, mas vamos dar uma olhada, um monitor da BenQ, nós já colocamos também, tênis, café, porta cápsulas, galera, deixa o like maroto aí, quem está curtindo lá live, tá bom, para fortalecer, e deixa eu dar uma olhada aqui, Rafael Prudêncio, mandou aqui um superchat, obrigado, e falou que comprou um, um eco, uma lâmpada, que está 9,50, ah, um limpa tela, que está 9,50, que eu estava ali na tela menor, ele parece uma lâmpada, show de bola, meu querido, deixa eu ver o que mais nós temos, tem até pimenta da Tabasco aqui, jogo de play 4, tem uma bola de vôlei aqui, com um bom desconto, tem mala, tem umas malias com desconto bom aqui, viu gente, vamos ver, vamos ver, ah, tá, eu estou olhando aqui gente, geral, estou olhando tipo, todas as páginas aqui, principais, do restante das promoções, para a gente tentar achar as melhores coisas mesmo aí, tá ok, deixa o like maroto aí, quem chegou agora, tem esse Funko do Batman, Batman Merciless, isso aqui é um Batman velho, caraca hein, eu não conheço essa versão aqui não, vou colocar aqui para vocês, aí, pronto, deixa eu colocar o link aqui, os produtos da Prime, o melhor que está valendo, para quem está perguntando aí, é o Ecodot mesmo, tá bom, eu acho que está o melhor custo-benefício, esse cooler aqui na faixa de 147, 154, aqui está 141, Ice Blade, é, não está tão, desconto, mas considerando que ele está mais barato, e tem o frete grátis, e já é um produto mais barato, até que está interessante, vou colocar aqui, para vocês aí, está ok, só não esquece de olhar o soquete, certinho do processador, para ver se funciona, para o modelo aí, que você vai optar, o, 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 Orion, a gente já colocou na planilha, esse aqui, aqui é o da Multilaser, né, já colocamos lá, Rogério, eu acho que o Echo Show 5 vale a pena, tá, o Echo Show 5, se você não ver sentido nenhum na tela, ele tem o som melhor do que o Echo Dot, mas aí, eu acho que vale a pena você talvez pegar dois Echo Dot, do que pegar um Echo Show 5, tá bom? Tá ok? Um abraço aí, é, ó, o Shemui 2, opa, bati aqui, está na faixa de 149, 40% de desconto, e 200 e pouco no Submarino e tal, esse aqui é um jogo, é um joguinho mais antigo aí, mas é um clássico, tá ok? Não joguei, mas sei que é um clássico, vou colocar aqui na planilha para vocês, para Play 4, oh, caramba, vou ter que escrever o nome, que é o nome difícil de escrever, Shemui 2, ah, desculpa, é 3, gente, é o 3, tá, não é o 4, é para PS4, e não é o 2, tem uma bola de vôlei aqui da Rainha, por 54 reais, 41% de desconto, era 92, ponto fruto a 69, e tem site, é, tá com um pouquinho de desconto, Btec PagMendez indicou aqui, que tem preços semelhantes, mas era assim, tá um precinho bom, vou colocar aqui para você, tá ok? Coisa que a gente acha bom aí, para quem joga vôlei, Fone Baseus W04, vamos olhar, é, vamos ver aqui, mala, ABS, tá, com 29% de desconto, interessante, interessante, clicar aqui, vamos ver, vamos colocar aqui, beleza, Chorebola, Chorebola, coloquei já, com Cali 7, tem outra aqui, ó, com 29% de desconto, 169 reais, parece ser mais, mais simplesinha, acho que eu não vou colocar não, tá, cadeira gamer, tá separadinha aqui ainda, o Baseus W04 tem desconto, é, não, a Baseus, a única coisa que a gente sou da Baseus, Baseus, foi uma, ó, tem um relógio da Cassio aqui, foi um carregador de 30 watts, que eu ia comprar ontem, e aí adivinha, quando eu fui pegar hoje na planilha, já tinha acabado, tá ok? Vocês compraram tudo aí, seus vagabundos, vagabundos, não deixaram para mim, tá ok? Era um carregador de 30 watts, que tinha USB normal, e USB tipo C, tinha as duas entradas, mas acabou, e eu estava querendo, eu ia pegar uma para mim, porque lá em casa eu uso, dois carregadores, né, porque eu fico andando com iPhone, com S20 Ultra, com um monte de celular, e o tempo todo eu fico trocando os carregadores, então, acabou que já se foi, vamos ver aqui, relógio, kit com três sandália infantil, a buche, não, pensei que fosse o Crocs, o Edmar falou do kit GoPro, da Hero 7, a gente já colocou, já tem na planilha, ela ficou em promoção o tempo todo, realmente estava, estava bem bom, está bem bom, na verdade, e já está aí na planilha, olha só, deixa eu ver aqui, tem esse relógio Cássio Classic, aqui para quem gosta, bem classicão mesmo, lá nos anos 90, é a versão vintage, na faixa de 249, nos outros sites, o Btech PagMenos está mostrando aqui, está 205, está com um descontinho legal, colocar aí, para a galera que gosta, do reloginho vintage, não é smart nem nada, viu gente, é vintage mesmo, é o antigão mesmo, beleza, vamos lá, caixa de ferramenta, tem na planilha, o Provete perguntou, tem cara, tinha uma lá, não, caixa de ferramenta não, na verdade, era furadeira que tinha, mas eu acho que caixa de ferramenta, a gente não chegou a colocar, e eu não lembro de ter encontrado, quer ver ó, vamos ver, Prime Day, ofertas Prime Day, opa, e não é que tem, tá ok, temos aqui ó, 22% de desconto, mas tá bom gente, ó na faixa de 503 reais, nos outros sites, Casas Bahia, Extra, e 342 aqui, puta merda, senhora caixa de ferramenta hein, olha só, vou colocar aqui no link, para vocês, eu estou precisando de uma dessa, eu tenho umas chavinhas aqui, que eu uso, mas tipo de ferramenta mesmo, deixa eu dar um refresh, de ferramenta mesmo, assim completou, não tem não, 110 peças, deixa eu colocar, estou colocando, estou colocando a planilha aqui para vocês, caixa de ferramentas é, qual que é, Wunder? é 110 peças, Wunder, caraca hein gente, estamos encontrando coisa ainda, estamos conseguindo tirar água de pedra aqui, obrigado pela dica aí hein, meu querido, pela dica não né, pela pergunta, a gente acabou achando, olha, tem uma mochilona aqui com 40%, temos o Hove Board, que é o assassino de pessoas, esse Hove Board para a galera cair, é uma desgraça, os tombos mais engraçados da internet, são de Hove Board, e vamos que vamos gente, quem chegou agora, deixa o like maroto, aqui na descrição do vídeo, nós temos, a planilha, com o Bitec PagMenos, ferramenta que nós estamos utilizando, para encontrar os melhores preços, e a lista de promoções, a lista do, aqui é o link do Prime Day, porque para você participar dessas promoções, você tem que assinar o Prime Day, então não tem problema, você pode assinar, tem 30 dias grátis, se quiser só aproveitar as promoções, depois cancelar, pode cancelar, mas o Prime Day, tem vários recursos interessantes, tem Prime Video, Prime Music, a entrega grátis, tem o Twitch Prime, tem o Prime Reading, que são livros do Kindle, então tem coisa para dedéu, olha só, essa mochila é 142 reais, na faixa de 159 aqui, nos outros sites, tá bom o preço, Polo King marca, considerando que vai ter frete grátis ainda, se ela está mais barata, e com frete grátis, aí eu acho que vale a pena, mesmo que seja uma diferença de 15, 20 reais, aí quando você coloca o frete, que seria mais uns 15 a 20 reais, ainda assim, acaba valendo a pena, olha só esse Hove Board, 1199, na faixa de até 1349, caramba, até 1549, no caso Bahia, olha só, átrio, bonitinho, então aqui, vou colocar na planilha, esse Hove Board, para você que quer andar, e cair, sofreu uma conclusão, está aqui para vocês, na planilha E, está ok, esse negócio aqui para cair, é desgraça, né gente, então, se eu vou colocar, mas já estou avisando, tome cuidado, temos Lego, 9, 149, 32, tem 203 na Shoptime, 279 na Americanas, Lego The Move, legal isso aqui, para a molecada, 149,90, está um preço interessante, vou colocar aqui, para vocês, aê, barbeador elétrico, na planilha, tem, tem o da, o Marco perguntou aqui, tem o da, Philips, One Blade, que está com preço muito bom, tá, ele não, eu gosto, eu tenho um aqui no estúdio, e um lá em casa, vamos lá, tem um relógio digital, aqui ó, vamos ver, o que mais nós temos, livro gente, eu não estou olhando muito, porque livro tem na planilha, lá a partir de 60% de desconto, até 60%, vocês podem entrar aqui na planilha, e procurar aqui, livros até 60% de desconto, best seller, porque livro é muito de cada um, né, então tipo, às vezes o que eu gosto, não é o que vocês gostam, então não adianta a gente ficar, olhando muito aí, beleza, ó, o que que é isso aqui, relógio unissex, esquema digital, na faixa de 51 reais, nos outros sites, 52 até 82, shoptime, diferente, 41 reais, isso aqui não é uma smartband, tá gente, é um relógio digital, só mostra a hora, mas interessante, menos de 50 conto, vou colocar aqui pra vocês, não conheço a marca, não sei do que se trata, beleza, ok, vamos seguir, vamos ver o que mais nós temos aqui, tem Xiaomi, não tem gente, não teve, assim, praticamente celulares, foram Galaxy, teve alguns Motorolas, tem da Huawei, que eu coloquei agora na planilha pra vocês, e, that's it, tá ok, coloca aí, na descrição, é só entrar na planilha, procurar ali embaixo, tem as abinhas, promoções live, 14 do 4, e 13 do 4, tem bastante coisa, o que que é essa máscara aqui do Batman, gente, vamos ver, capa de chuva, olha, eu vou falar um negócio pra vocês, mais do que, eu destrinchei o site aqui da Amazon, no Prime Day, vocês não podem reclamar, viu gente, vocês não podem reclamar, fone bluetooth na planilha, tem, a Vânia perguntando, gente, faz o seguinte, deixa eu dar uma dica pra vocês, vocês entram aqui na planilha, deixa o Titio explicar pra vocês, aí vocês vêm aqui, por exemplo, vocês estão aqui, promoções live, 13 do 4, aí você quer fone de ouvido, você vai digitar, ctrl F, e aí você digita aqui, fone, aí ele mostra, tá vendo, ele abre a busca aqui, e você pode ir procurando, olha quanto fone de ouvido tem, tá vendo, mesma coisa, promoções live, 14 do 4, que é hoje, você pode vir aqui, fone, e procurar, olha que beleza, super simples, e fácil, beleza, máscara do Batman, troca voz, 270 nos sites gerais, aí, e tá quanto aqui, 194, caraca, ela deve ter um negócio de mudar a voz embutido, olha que bizarro, a sua voz muda para o Batman, na verdade, eu acho que ela tem uma gravação, né, de voz, vou colocar aqui, curioso, eu tinha visto esse item, quando eu tava pesquisando aqui, e fiquei, fiquei curioso, engraçado que tem uns nomes de produtos, gente, que não tão aparecendo, máscara do Batman, troca voz, vou pegar aqui da descrição, para colocar aqui, tô preguiça de escrever, vamos lá, e aqui já tá esgotado, gente, tá vendo, aqui já são produtos esgotados, esgotetes, eita, ó, a Mi Band, ela tinha entrado, em oferta do Prime Day, eu coloquei na planilha ontem, mas ela ainda estava, para entrar em promoção, então eu coloquei, para quando entrar, se o pessoal já poder ver, mas, acabou voando pelo jeito, vamos lá, gente, para quem está no celular, o Janderson está perguntando, você consegue abrir a planilha, da mesma forma, só que daí, busca, eu não sei se tem um campo de busca, tá, que você consegue, é, mas as abas, às vezes no celular, essas abinhas que ficam aqui embaixo, ó, elas ficam na parte de cima, no celular, tá, então tem que dar uma procurada, aí nesse sentido, tá bom, gente, zeramos ali, eu acho que as ofertas, é, que estavam ali iniciais, deixa eu ver uma coisa aqui, vou aumentar aqui, no Prime Day, eu estou me coçando, para comprar aquele Lego, ali do, é, do, como é que fala, de arquitetura, ó, vamos limpar aqui as ofertas, vamos ver próximas, para ver o que vai, eu, eu acho que eu tinha feito esse filtro, antes de começar a live, e só tem livro agora, olha lá, próximas ofertas, eu coloquei, tá vendo, ó, só tem agora ali, tem pouca coisa, nossa, mas tinha um monte de coisa, lá, que estava para entrar ainda, deixa eu ver, ofertas disponíveis, é, realmente, aqui, das ofertas disponíveis, aí a gente volta, para onde a gente estava, que a gente já, zerou aqui, e deixa eu ver aqui, tem até em destaque, a caixinha da, da Motorola, que eu mostrei para vocês, o barbeador, que está lá, o multiplicador de tomada, Power Cube, tem alguns livros, ó, tem, tem oferta de, de pacote aí, de fralda, esses fones, a gente já colocou também lá, quebra-cabeça, carteira, tênis, fila, opa, vamos ver esse tênis aqui, conjunto, caixa organizadora, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui, é, tem um tênis aqui, da fila gente, olha só, mas estava a conta, ali mostrando, 119,99, mas está 249 aqui, esta está esgotada, acabou, mas estava legal, essa promoção aí gente, esgotou-se, o Baby Yoda, a gente já colocou na planilha, nossa, esse aspiradorzinho de pó, aqui cara, ele é bom hein, vamos ver se ainda está em promoção, na faixa de 446, 459, até 531 no Extra, o Bitec PagMena está mostrando aqui, está vendo, Shoptime, 446, está por 345, é da Malory, a marca, aspirador de pó Speed Fight, branco, 80 watts, putz cara, esse aqui, acho que eu vou até pegar para mim, viu gente, esse negócio é uma mão na roda, é aquele aspiradorzinho portátil, sabe, você pode destacar, então ele funciona assim, ele é, essa peça, você pode destacar, o meio, dele, e ele tem as pecinhas aqui, para você carregar, Turbo Push, sem fio, BVolt, filtro Epa, eu tenho um parecido, desse aqui em casa, mas o preço está muito bom, tem outros aqui, por 300 e pouco, da Filco também, mas esses aqui, acho que não são destacáveis, por exemplo, esse 314 reais, vamos ver, ela é peça única, está vendo, mas está um preço bom, esse aqui também gente, bom, mas está lá, está lá na planilha, realmente, até me coçou a mão, esse aqui gente, está 20% da oferta reservada, e acaba em, 3 horas, vamos ver, se a gente encontra, mais alguma coisa, aqui, deixa eu voltar aqui, para a página inicial, da Amazon, olha, o Leo Santos, está perguntando, onde está a planilha, está na descrição, está passando, está passando, uma escrita aqui, para vocês, na descrição, do Btec PagMenos, e das planilhas, você entra aqui, e tem o Btec PagMenos, aqui para vocês, que é a ferramenta, que eu estou utilizando, para comparar os preços, instala aí, aproveita que está chegando, Black Friday, e a lista com promoções, eu vou mandar agora, para vocês aí, também no chat, está aqui na descrição, a lista, e dentro da lista, tem várias abinhas, está bom, obrigado, o Lucas mandou, um super chat, e vamos que vamos, e vamos que vamos, ó, deixa eu ver aqui, se a gente encontra mais, alguma coisa, brinquedos, livros, bebida e alimentos, eu não cheguei a olhar, oferta relâmpago, vamos ver aqui, se tem alguma coisa, que a gente deixou passar, bolsa, mochila, tem muito produto, gente, aleatório, assim mesmo, que não é, só coisa de tecnologia, por isso que, eu estou caçando, tanto aqui, porque, hora ou outra, a gente encontra, às vezes, umas coisinhas boas, mas, eu acho que a gente deu, uma boa limpa, nesses últimos tempos, o Carlos falou, que o tênis da fila promocional, é apenas no tamanho 38, mas, já tinha, estava com uma oferta terminada, já, o Play Léo, muito obrigado pelo superchat, perguntou, se está valendo, essa caixinha da Motorola, eu não testei, e não conheço, cara, mas, essas caixinhas, costumam ser razoáveis, tá, eu acho que está um preço bom, quando a gente compara, com os outros preços, das outras lojas, ela está, está baixo, na Motorola, ela de vez em quando, lança uns produtinhos de som, assim, eu acho interessante, mas, eu não posso dizer, exatamente dessa, porque eu não testei, tá, caramba, caixa com 24 unidades de vinho, olha, de 296 por 191, caraca, vamos ver aqui, na parte de alimentos, se tem alguma coisa interessante, deixa eu ver aqui, peraí, ver mais, vamos ver, se tem alguma bebida interessante, o Rafael, o Rafael mandou aqui, lavadora, de alta pressão, a Cratcher, por 518, essa a gente já colocou na planilha, tá bom? Já colocamos lá, obrigado pela dica, e o Marcio está mandando tomar água, eu estou tomando, aqui ó, bastante, é que eu estou há três dias, fazendo live sem parar, velho, live de três, quatro horas, então, pega aí, junta com o ar-condicionado, eu não sei como que a galera que faz streaming, todo dia aguenta, pelo amor do pai, vamos lá, olha, tem caixa com 24 unidades de vinho, na verdade, esse aqui é um vinho de lata, na lata, né? Ah, tá, por isso que eu estava achando estranho, de 293 por 191, 35% de desconto, deixa eu ver, 191, 24 unidades, esse aqui é vinho de lata, interessante isso aqui, uma vez, minha namorada comprou, vou colocar aqui, é bom, gostosinho, Vivant Wines, tem vinho branco, vinho rosé, e vinho tinto, na lata, cozinha, deixa eu ver se tem alguma coisa em cozinha, mas assim, gente, as últimas promoções, a gente meio que olhou geral mesmo, a gargantona está ruim, a cozinha, a cozinha a gente olhou, já, junto com todos os produtos, olha gente, eu acho, que a gente deu uma zerada, viu, aqui, o Eric falou aqui, porra, triste, estava esperando a Mi Band, acabou em um segundo, acabou rápido mesmo, cara, porque eu coloquei, eu lembro que eu tinha colocado ali, na planilha de promoções, e já zerou em pouco tempo, não estava válido ainda, mas ela foi coisa de pouco tempo, ela entrou em promoção, já acabou, o Lazy perguntando se tem PC Gamer abaixo de 2K, não, a gente teve mais notebook mesmo, tá, foi mais essas coisas, na planilha aqui, gente, é, tem, olha, a, 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 a promoções live, 13 do 4, que tem live 1, promoções ao vivo, foi na live que eu fiz de madrugada, e a live 2, foi a live que eu fiz de dia, tá, e depois tem a promoções live 14 do 4, que são os produtos que a gente cadastrou hoje, aí, tá bom, para quem tiver, é, querendo dar uma olhada, está tudo aqui, então, tem mais de hoje, a gente cadastrou quase 60 produtos aí, interessantes, beleza, meus queridos e queridas, o, o Márcio falou que está acompanhando desde a primeira live, muito obrigado, aí, meu querido, e eu acho que a gente zerou, gente, promoções da Amazon, quer ver, só para mostrar para vocês, o seguinte, Kindle Unlimited, não sei se eu coloquei, ó, essas promoções aqui, tem Amazon Music Unlimited, para membros Prime, então, são quatro meses por R$ 1,99, é, o Amazon Music é tipo Spotify, o Deezer, é a mesma coisa, tá, é, então, são quatro meses por R$ 1,99, tem aqui na planilha, tá, essa oferta, depois a gente tem o Kindle Unlimited, que você ganha dois meses, acho que são dois meses grátis, deixa eu ver aqui nas ofertas gerais, é, dois meses de Kindle Unlimited grátis, tá na planilha também, tá legal, e depois a gente tem aqui o, deixa eu ver, tinha mais alguma promoção que eu deixei, passar, não, são essas duas mesmo, e os livros aí, que tem bastante livro ainda, em promoção, é que livro eu não cheguei a olhar muito, gente, porque é o que eu falei, livro vai muito, do gosto de cada um, né, então, mas, tem livro com 70% de desconto, 61% de desconto, 44%, os livros e os descontos são grandes, e não, e tem, você tem, dependendo do livro, tem também desconto, esse aqui é capa comum, mas você tem as vezes para ebook, para Kindle também, tá, então, você encontra, para o Kindle, esse aqui é o Kindle Unlimited, ele já tem na assinatura, tá vendo, que é o Kindle Unlimited, é tipo um serviço de, streaming, digamos assim, né, para livros, tá, então, você tem bastante, livro já incluso nessa assinatura, salve aí para o Marcelo, comprei a Codote 3, geração, a Codote 3, geração, e mais headset, show de bola, meu querido, um salve aí, e gente, quem está curtindo a live, deixa o like maroto, para a gente chegar a mil likes, falta 50 likezinhos aí, para a gente chegar a mil likes, salve aí para Manaus, é, deixa eu ver quanto tempo a gente está de live aqui, né, uma hora e meia, livros, eu lembro que tinha uma, a gente viu algumas edições especiais, bem legais, com capa dura, tinha, tinha um da, quer ver, ó, deixa eu até ver se está ainda, que era do Senhor dos Anéis, era, era, quer ver o acordo, deixa eu ver se você acha, era, Senhor dos, era uma edição de livros, o Senhor dos Anéis, que tinha capa de couro, era, era do Senhor dos Anéis, ah não, era do, caramba gente, fugiu o nome, é, Game of Thrones, que era uma capa de couro, era uma edição especial, uma bonita, que veio essa aqui, Lettercloaf, só que, é, já saiu, está vendo, o Kindle, 92 reais, edição especial para o Kindle, ele estava cento e cacetado, a gente estava com preço muito bom, mas agora já voltou ao preço normal, olha, edição de couro, era super bonito, eu estava até pensando em pegar, mas, já se foi, infelizmente, na planilha, tem que ter algumas promoções ainda, mas a maioria das promoções, realmente já, já meio que acabou, tá, o William fez uma pergunta aqui, ó, que confunde um pouco a galera, se o Amazon Prime não faz, o Amazon Music não faz parte do Amazon Prime, ele faz, mas é o seguinte, cara, é, ele, você tem incluso, mas, o Amazon Prime, você tem o Amazon Prime, perdão, o Amazon Music Unlimited, que é o serviço completo de música de streaming, e você tem o Amazon, o Amazon Music, que vem junto com a assinatura do Prime, só que daí ele tem acesso a 2 milhões de músicas, ele não tem a biblioteca completa, mas já é um belo de um quebra galho, beleza? Por isso que eles tem ali 4 meses, é, digamos, por 1,99, praticamente grátis, né, que é do Amazon Music Unlimited, show? Beleza? Essa promoção aqui, que o Edmar mencionou, da Nespresso, a Inicia Cream, R$339, e frete grátis, já colocamos, tem na planilha, é bem interessante, essas maquininhas, eu gosto, adoro máquinas de café, apesar de eu já ter várias, eu fico com vontade de comprar todas, o Lazy falou aqui, que tem livro do Harry Potter, vamos ver, Harry Potter, em promoção, ofertas Prime Day, vamos ver, ah, tem chinelo aqui, do Harry Potter, nossa, apareceu um monte de Funko aqui, vamos colocar aqui, em livros, livros, ofertas Prime Day, não, tem esse reino animal aqui, mas isso aqui não é do, não sei se é do Harry Potter, tem edição especial, mas aqui não, não está em oferta, olha gente, tem chinelo, deixa eu ver, se esse chinelo do Harry Potter, está em promoção, tem alguns tamanhos aqui, 43, 43,44, disse lá que estava por 29 e pouco, 34,99, não, não sei se não tem promoção não, e esse livro aqui, Reino do Animal, 4,90, livro de bolsa, 7,90, não, não sei se é que não tem nada a ver, também não, não achei nada do, do Harry Potter aí, que vocês mencionaram, Beleza? Ah, você estava perguntando, desculpa, mais uma vez, eu achando que vocês estavam afirmando, vocês estavam perguntando, mas pelo menos você colocou a interrogação, fui eu que vi errado aqui, o Gabriel vai, o Prime Day hoje, ele vai até a meia noite, para quem quiser procurar as ofertas, pode olhar nas planilhas, é claro, mas você entrando aqui, você clica inicialmente aqui, na parte do Prime Day, que está ali a promoção, o banner, e daí você entra aqui, nessa página, e você pode procurar aqui, ver mais departamentos, e você tem todos os departamentos, que você pode filtrar aqui no canto, que você quiser, e aí você pode selecionar, ou filtrar também aqui, por ofertas disponíveis, e tipo ir olhando todas aqui, entendeu? Beleza? É mais fácil, tá ok? Bom, meus queridos e queridas, olha, eu acho que a gente já olhou, aqui, bastante oferta, é, já rodamos todas as páginas, aqui iniciais, então não tem muito mais, o que a gente vê, o que eu achei de interessante, eu coloquei na nossa planilhinha aqui, beleza? E aí tem até, oita, tirei o link aqui, sem querer, que está aqui na nossa planilha, e tem até a meia-noite de hoje, aí para vocês darem uma olhada nessas promoções, eu recomendo que vocês instalem aqui, o Bitec Pague Menos, que está aqui na descrição, o primeiro link, para vocês poderem confirmar, confirmar, né, que está bom o preço, que eu mostrei aqui para vocês, que tem várias funções, então, não sei por que que travou ali a página, e aí vocês podem confirmando, e aí vocês podem confirmando, se o preço está bom, utilizar também na Black Friday, que está chegando, em qualquer compra que você for fazer, você consegue utilizar aqui o Bitec Pague Menos, o Matheus perguntou da Amazfit GTS, se está em promoção, a gente encontrou, não o GTS, a gente encontrou, um, 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 um smartwatch da Amazfit, em promoção lá, beleza? que eu coloquei na planilha, então, se gente, instala aí o Bitec Pague Menos, olha a nossa planilha, porque agora realmente, aqui no site da Amazon, não tem muito mais, o que a gente olhar, o Wagner falou que acabou, esse large da Positivo, sério mesmo? Os caras venderam tudo, deixa eu ver, Positivo, vamos ver, caraca, a gente tem esse smart control aqui, mas ele não está mais, antes de começar a live, esse smart control da Positivo, ele estava em promoção, eu ia até colocar, mas acabei de ver que ele saiu, não está mais em promoção, não está mais Prime Day, finalizada, está vendo? Deixa eu ver aqui, o Q20, oferta Prime, é, não tem mais opção de comprar aqui, é, realmente, olha só gente, o Q20, já voltou aqui para 1499, o branco, que já zerou mesmo, e o Q20 azul, ainda está 898,99, ah, mas tem estoque ainda assim, é que eu não estou logado, na minha conta Prime, mas aí ele teria opção aqui, então, o azul ainda tem, tá, 898, e oito, agora, o branco, 1499, eu não sei se é esse preço que eles vão manter não, tá gente, porque daí esse preço está puxado demais, aí não dá, isso é um celular para custar no preço normal, o seu uso, sei lá, 980 reais, mil reais, não passar muito disso, aí fica puxado demais, beleza, mas ainda tem o azul, o Adonias perguntou aqui, se o eco de terceira geração, pode voltar, é, ele ainda está, o eco, o eco dot está falando, né, eco dot terceira geração, estou procurando em livros aqui, vai lá, ele ainda está assim, acho que ainda tem, está aqui, ó, ah não, acabou, acabou mesmo, ó, mas eu acho que dá para comprar, em estoque, ah não, ainda dá para comprar, em estoque a partir de 12 de novembro, vendeu tudo mesmo, velho, mas, é, você pode comprar e esperar voltar o estoque, pelo menos dá para pegar a promoção, então ele não, não vai ir, você não vai perder a promoção, você só não vai conseguir receber agora, beleza? O João Vitor perguntou aqui, qual foi a promoção que mais me surpreendeu? Cara, é, teve, teve muita coisa variada, sabe, eu acho que esse da Alexa, o eco dot, é um, uma das melhores promoções, os ecos estavam com preço muito bom, mas tinha coisa muito boa também, de produtos aleatórios, de produtos de limpeza, sabe, muito barato, tipo, com 50, 60% de desconto, teve um conjunto de panelas, que a gente viu, que estava com quase 60% de desconto, tipo, estava quase mil reais, não, estava mais de mil reais em alguns sites, e estava tipo, 500 e pouco aqui na Amazon, então, teve umas promoções meio malucas, assim, né, agora, da parte de eletrônico, essas coisas, eu não vi nada muito gritante, sem promoções boas, melhor do que os outros sites, quando a gente estava comparando, mas os eco dots, eu acho que, da parte de tecnologia, foi o que mais acabou chamando a atenção, poderia dizer para vocês, colchão, o Pedro perguntou, tem sim, tá, tem alguns colchões em promoções, eu coloquei na planilha, eu acho também, alguns que a gente encontrou, mas tem colchão de casal, tem uns colchões, aqui ó, tá vendo, massagiador, ó, isso aqui está com 0% reservada, ninguém se interessou, mas tem alguns colchões, aqui ó, isso aqui está com 27% reservada, 8% de desconto, mas não é nada tão gritante assim, o Saku está perguntando, se dá para comprar sem estoque, é, dá, se a promoção estiver ativa, dá, mas, eles te enviam depois, tá, então, é que nem a gente acabou de ver, aqui no, no, no EcoDot, ó, se você entrar aqui, ele vai mostrar para você, ó, em estoque a partir de 12 de novembro, você pode comprar, é que eu preciso, eu não estou alugado na minha conta Prime, mas teria um botãozinho comprar aqui, daí você compra, só que você vai esperar um pouco para receber, a cor preta, e a cor cinza, os dois zeraram, velho, os dois, galera comprou o EcoDot, até não poder mais, velho, mas é um produtinho muito bom, o Renan falou que o tênis fila ainda tem estoque número 38, vamos ver aqui, tênis fila, que estava em promoção, Prime Day, nossa, olha, encontramos outro aqui, nós temos vários da fila, na verdade, deixa eu ver aqui, tem um tênis da fila, vamos ver se está em promoção, feminino, 179, 197 nos outros sites, 240 e pouco, é, esse tênis da fila feminino aqui está em promoção, achamos um último Survivor aqui, vou colocar aqui para vocês, esse é feminino, mas a moeirada gosta desses tênis aqui, as brogueirinhas usam bastante esses tênis aqui, deixa eu colocar aqui, tênis fila, coloquei na planilha, e tem esse overpass, vocês falaram, deixa eu ver aqui, número 38, vamos ver, é, bom, bem achado, meu querido, obrigado Hernan, olha só gente, 119,99, esse aqui, número 38, 38, tá, vou colocar aqui para vocês, eles tinham que colocar um pouco melhor, né, a descrição de quais eram, ó, 39 também tem, 40, deixa eu ver, 40 também tem, depois 43, deixa eu ver, eita, 43 tem também gente, acho que eu vou comprar esse tênis para mim, bonitinho, ó, é a cor, primeira, 43, vamos ver, 44 não tem, agora o azul, vamos ver, é, o azul não tem, ele é 249, preço normal, olha, esse marrom é bonito, hein, caraca, isso é bem bonito, ah, mas olha só, 42, olha, 42 está por 179, ele está em promoção, um pouquinho mais caro, 28% de desconto, 43, não comprem, que eu vou comprar esse, tá bom, obrigado, agradeço, aí de coração, 179, e o vermelho está por, esse é masculino, 119,90, interessante, hein, depois tem esse racer aqui, ó, vamos ver, esse é feminino, a mulherada está só se dando bem aqui nos tênis, nos tênis de promoção, ó, 179, gente, tá, esses aqui da fila, esses racer, tem até 40, ó, para a mulherada mais alta aí, com, que veste 40, 39,40, tem, também, coloquei aqui os dois, tá, na descrição, pra vocês, show de bola, vamos lá, vamos lá, galera, não fala do chat, não fala do chat, quem chegou agora, deixa o like maroto aí, para fortalecer a livezona, achamos alguns tênis aqui, graças a dica aqui do Renan, muito obrigado, cadê meu mouse, já perdido, eu deixo meu mouse a 6.400 dpi aqui, gente, olha esse ventilador aqui, a gente não tinha visto ele, tem os relógios da Cássio, acho que a gente já viu, opa, chegava mil likes, show de bola, ah, não tem mais oferta, deixa eu ver, relógio masculino, 97, não, esse aqui não está em promoção, está a preço normal, esse aqui, eu acho que acabou, ah, esgotado, ele atualizou para esgotar, nossa, não estava, mas atualizou agora, bom, o resto a gente já olhou aqui, gente, então, acho que fechamos, zeramos, conseguimos zerar o Amazon Prime Day, a gente olhou bastante promoção, eu vi que teve bastante gente aproveitando a planilha aí, que está aproveitando ainda, e tem até a meia-noite aí, para vocês darem uma olhada nas promoções que a gente colocou na planilha, olha só, a Mary Ellen mandou aqui, Becker, desde o começo da live, perguntando, vale comprar o S10e por 2.199, ou espera Black Friday, eu acho que vale a pena você esperar a Black Friday, tá, que costuma, os preços de celulares, eles cresceram muito nesses últimos tempos, então, os descontos, tomara que sejam um pouco melhores esse ano na Black Friday, acho que vale a pena esperar, já estamos quase lá, né, aguento um pouquinho, tá bom, o ventilador não tem mais, o Badé perguntou aqui, já acabou, acabou, acabou o seu estoque, beleza, Jonathan perguntando, vale a pena pegar um iPhone 11, ou um Android poderoso, cara, é, eu acho que, depende, vai muito, assim, você vai ter, em termos de desempenho, os dois vão muito bem, né, o Android é mais estável, pela questão do sistema, e o hardware, ser tudo da Apple quem faz, mas, é, você vai estar muito bem atendido, com os topos de linha, de forma geral, é mais uma questão de você escolher, qual sistema você quer, e por falar, e por falar, saindo um pouquinho aqui, da questão do assunto, né, do Prime, por falar, na, em Apple, dá uma olhada só, ó gente, o site do Btech, do Btech, tá reformulado, tá, conheçam o site lá, tá bonitão, tá com um monte de coisa nova, Btechers.com.br, vou mandar aqui pra vocês, ó, a gente tá postando notícia sempre lá, agora, tá, o site tá, tá bonito, e olha só o que que a Apple fez, ninguém viu isso, mais a querida dona Apple, ó, ela aumentou os preços, durante o lançamento, do iPhone 12, ela aumentou os preços do iPhone 11, então, gente, vocês se preparem, porque, vai vir na aba, eles aumentaram o preço, em vez de cair o preço do iPhone 11, que era aquilo que a gente tava esperando, né, cair o preço aí dos, dos queridos celulares, acabou que eles aumentaram, porque os novos iPhones vão chegar mais caros ainda, né, então, lá, o preço veio bom, aqui, meu filho, eu não sei se eles, assim, repassando, beleza, o aumento do dólar, ok, os preços já são super altos, mas, ainda assim, não faz muito sentido os aumentos que a gente teve aqui, olha só, a gente teve um aumento na faixa de 16% aqui, do iPhone XR, 19% de 128, 24% de aumento no iPhone 11 de 256 GB, gente, ele foi de 5.799 para 7.199, e teve TV, teve Apple TV que aumentou 80%, gente, 81% Apple TV de 32 GB, de 1.099 para 1.999, isso é coisa de louco, gente, isso é coisa de louco, então, dê uma olhada depois nessa notícia aqui, para vocês verem aqui, eu vou fazer vídeo sobre isso, mas a Naba vai vir grande, vai vir grande, o Wesley mandou aqui, ó, que tem um, uma, não, Wesley não, desculpa, Wesley falou para falar no Redmi Note 8, tem vídeo lá no canal, Wesley, dá uma olhada, é, o BB Conforto com até 40% de desconto, vamos ver, as don't, aqui, aqui, boa, muito obrigado aí, ó, caraca, velho, tá bom mesmo, hein, 329, 461, 199, olha aí, gente, quem tá precisando do bebezinho, conforto aí, para o filhote, ou para a filhota, tá aqui, até 13 kg, dá para colocar até um porquinho aqui, show de bola, gente, obrigado aí, essa foi uma boa dica, então, gente, a Apple veio aí com esses preços, estonte antes, aumentou os valores, temos aqui, o controle da Apple TV, aumentou de puta merda, velho, 549 para 749, gente, pelo amor de Deus, 36% no controle, coisa de louco, a Naba vai vir grande, tênis da Mormay, o Márcio Vinícius falou aqui, que também tem promoção, 34%, vamos ver, tênis Mormay, deixa eu colocar Prime Day, fone da Philips por 99 reais, a gente já colocou, tá, é, mas esse aqui, tá com preço normal, não tá, pelo menos esses modelos, não estão, aparecendo para mim, como promoção, ah, esses aqui, para mim, não estão aparecendo como promoção, não, quer ver, vamos entrar aqui no Prime Day, e procurar calçados, ver o que a gente tem, oferta disponíveis, gente, e na Black Friday, a gente vai fazer esse esquema, tá, a gente vai, vai, é, acompanhar as ofertas aqui, por longos períodos, olhando vários sites, fazendo a lista, então, vocês já preparem, desculpa aí a voz, vocês já preparem, que o negócio vai estar louco, vou até precisar fazer um, um, preparação para a voz, ah, deixa eu ver aqui, cadê, calçados masculinos e femininos, vamos procurar, o Kaique, muito obrigado, meu Kaique, pelo super chat, meu querido, e me perguntou aqui, é, qual áudio é melhor, Ecodot ou Echo Show, o Echo Show, o Echo Show, ele tem um áudio melhor, tá, até porque ele é maior fisicamente, então, vale, vale mais a pena, beleza, 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 vamos ver, calçados aqui, Havaiana, Slim, esses tênis aqui, da fila, a gente já viu, sapatênis, kit 4 pares, 127, caralho, mano, vamos ver isso aí, esses New Balance aqui, a gente já colocou na planilha, tá bem interessante mesmo, esse da Nike, não tá aparecendo a promoção, eu já olhei, ele não aparece, ó, ó, tem mais Havaiana aqui, Fila Racer, esse foi o que a gente viu, é, Fila Racer, a gente já colocou lá, o Jean perguntando aqui, sobre a qualidade de som do Echo Show, se é boa, se dá pra escutar a música, dá, de boa aça, velho, é, é bom, não dá pra um ambiente gigantesco, se dá uma mega festa e tal, mas, é, uma caixinha de som, muito boa, tem um bom volume e tal, interessante, beleza? Ó, tênis, não tem mais muita coisa, deixa eu ver as Havaianas aqui, se mudou, Havaianas, eles estão alternando aqui, vários modelos, vou colocar aqui, essas pra vocês na planilha, Havaianas variou os modelos e os preços, olha esse aqui, kit 4 pares, sapato casual 159,90, caramba, velho, mas não tem nenhum tamanho, não, tá por 127,90, 37, 38, 41, ó, tem, tem número 41, e número 37, 4 pares de tênis, por 127, caraca, mano, isso é barato, velho, ó, cê é louco, esse tá barato, coloquei lá na planilha, gente, esse tênis da New Balance, ele tava falando que tava 120 e poucos, ó, mas, ó, eu já dei uma olhada, já tentei vários tamanhos, ó, ele tá o mesmo, o Bitec Pag Menos tá mostrando ali, que tá o mesmo preço dos outros, dos outros sites, ó, já tentei várias cores diferentes, ó, não tem esse preço que eles tão falando, eles, eles deveriam colocar, tipo assim, qual que é a cor, e o modelo, e o tamanho, porque daí você não consegue achar o negócio, tá vendo, ó, 38, 37, nenhum tem, ó, então, isso aqui não tá, o Jorge falou que o Microsoft Xbox Live Gold, 3 meses entrou agora, vamos ver, o Wagner falou, você não está bebendo água, muito obrigado pela preocupação, Wagner, hum, tomei, olha, entrou aqui, obrigado pela dica, 30% de desconto, 49,90, tá, tem até por 129,90 no extra, tá bom mesmo, 50 aí, ó, por 3 meses de Xbox Live Gold, vou colocar aqui na planilhinha pra vocês, cartão físico, aí tem a única coisa que tem que esperar chegar o cartão, né, show, ó, vamos ver, chinela Havaiana, não sei se esse aqui tá na promoção mesmo, porra, 3 reais de desconto, 9%, aí não, né tio, acho que é desconto maior, aí tá o preço normal, por isso que eu gosto do Bitec PagMenos, ah não, essa aqui já tá melhora, 35,36, 22,90, com frete grátis, aí já fica mais interessante, colocar aqui pra vocês, essa aqui a gente já colocou, por isso que o Bitec PagMenos é bom, porque você consegue comparar na hora, entendeu, é muito fácil de você ver se tá na promoção ou não, beleza, usar, o YouTube, o Nick é YouTube, ele perguntou aqui se vale a pena comprar o Galaxy por 1.799, cara, tá um preço bom, velho, tá um preço bom, o Galaxy A71 tá custando na faixa aí de seus, normalmente você encontra por R$ 1.900, R$ 2.000, tá um preço bom, ó gente, o Bitec PagMenos, você instala por aqui, tá, na Chrome Web Store, o Galaxy A71, esse preço tá, tá, tá bem razoável, tá, tá na faixa de tudo R$ 1.900, ó, R$ 1.700, R$ 1.800, R$ 2.000 até no Magazine Luiza, então, tá, tá um preço bom sim, cara, se você achou por esse preço, manda bala aí, só instala o Bitec PagMenos aí, porque aí você vê se não tem nenhum mais barato, né, beleza, Tô obrigado Marcos, sou seu fã, muito obrigado meu querido, valeu por acompanhar o canal sempre aí, o, o, o Davi falou da GoPro por R$ 2.699, já colocamos aqui, tá, é, na nossa planilha, e agora eu acho que não tem muito mais do que a gente vê aqui não, gente, a gente vai chovendo molhado aqui, agora a gente já viu praticamente tudo que tinha pra ver, se teve uma coisa que a gente cobriu aqui, foi o Prime Day, viu, vamos lá, olha, o, o Luan mandou uma dica aqui que o notebook Acer Aspire, tá com desconto, vamos ver aqui, Ryzen 7, ó, tá interessante esse notebook, as specs são interessantinhas, vamos ver aqui, nossa, ah, esse eu acho que a gente já tinha colocado, tá com 5%, né, tá, tá médio, vamos ver mais ou menos quanto é que tá, este aqui, em média na internet, 3,729, na Casa Bahia, no Extra, quase 4 mil na Americanas, ele não tá muito fora não, ele não tá muito fora não, não vou considerar promoção não, tá, porque ó, na Casa Bahia tem mais barato, aí não vale tanta pena, beleza, mas valeu pela dica aí, meu querido, o Bruno falou aqui, Becker, me recomende um fone intra-auricular, sem fio, com cancelamento de ruído, até mil dinheiros, puta cara, hein, é, fone com noise canceling, cara, principalmente Bluetooth, costuma ser bem caro, os que, os que funcionam de verdade, né, que normalmente você vai encontrar, da Bose, da Sony, então vai ser muito difícil você encontrar nessa faixa de preço, é, quer ver ó, vamos dar uma olhada aqui, earbuds, noise canceling, tem muito, ó, da Bose, olha lá, 800 e pouco, tá vendo, é difícil encontrar esses modelos que não sejam das marcas mais caras, eu desconheço de cabeça, a Sony tem, ó, 1399, tá vendo, é, a Bose e a Sony são as mais famosas, então você vai encontrar uns 50% a mais aí, cara, na faixa de uns, na verdade, uns 1500, você vai ter que esticar um pouquinho, senão você não vai conseguir encontrar nada muito plausível, beleza? Cristian tá perguntando aqui, será que fica mais barato o Kindle na Black Friday? É possível que nós tenhamos algumas promoções, sim, talvez o de décima geração, que é o mais barato, que já é 349, ele caia para os seus 249, aí, a gente vai acompanhar, mas com certeza, a Amazon vai dar um, um, um grande, é, destaque aí, para os produtos dela, na Black Friday, como ela deu aqui, no Prime Day, então é uma coisa que eu acho que, vale a pena ficar de olho sim, tá? O, o Paperwhite está aqui, 399, que tem na nossa planilhinha aí, eu acho que é um preço razoável, mas ele aumentou um pouco, nesses últimos tempos, eu acho que ele não era 499, acho que por causa do dólar, ele deu uma subida aí, sabe? beleza? O Edmar perguntou se headset com vibração compensa, eu não vejo muito sentido, tá cara? Eu já testei um da Edifier, eu achei legal, mas, eu não diria que melhora a qualidade sonora, que é algo tão, faça tanta diferença, assim, é melhor você ter mais qualidade sonora, do que a vibração, tem algumas pessoas, que podem se incomodar, acha que é um som que, fica, sei lá, que mais atrapalha, do que ajuda às vezes, beleza? Vamos que vamos, gente! Deixa eu ver aqui, uma coisa, espera lá, voltar um pouquinho, as musiquinhas aqui, pronto, show! Galera, estamos com, deixa eu ver aqui, duas horas e oito de live, para quem chegou agora, só para vocês entenderem, aqui na descrição, tem o Btec Pague Menos, para você instalar, para você poder procurar as melhores ofertas, tem a lista com as promoções, tem o Prime Day, para você poder se inscrever, caso você não tenha se inscrito ainda no Prime Day, para você poder participar, perdão, no Amazon Prime, e nós temos aqui as ofertas do Unlimited, do Amazon Music Unlimited, o Amazon Prime você assina por 30 dias grátis, e está tudo aqui, a nossa lista tem várias outras promoções ali dentro, tá bom? Muito obrigado aí, pelo superchat do Bruno, que a gente já respondeu, e é isso aí meus queridos e queridas, então acho que aqui, na Amazon nós finalizamos aqui, já não temos muito mais o que ver, sendo muito sincero, tá? O Márcio perguntando aqui, se vale a pena comprar o Alexa, de terceira geração por 199, vale, eu acho que está um preço bom, está um preço justo, tá? Então, é isso aí galera, deixa eu ver aqui, nós estamos quase com, é, nós estamos com duas horas de live já, deixa o like, Zé Maroto, tá bom? Se vocês verem mais alguma promoção, boa aí, vocês informam, mas até que a gente encontrou, quase mais de 70 produtos hoje, nas promoções aqui ao vivo, eu acho que foi bom, acho que essa, a gente conseguiu extrair bastante coisa aí, para ajudar a galera a procurar boas promoções. Beleza? A pergunta aqui do, Edson, uma recomendação de notebook para assistir Netflix e vídeos, e outros até 4 mil reais, putz cara, você consegue encontrar bastante modelo nessa faixa, o que eu recomendo para você, é que você procure, aí se você quer mais para ver filme, procura telas boas, pelo menos Full HD, né, talvez uma tela 4K, quem sabe, que tem uma tecnologia HDR, uma tela um pouco melhor, com uma certificação de cor melhor, tá? É, porque nessa faixa de preço, você já consegue computadores com configurações um pouco melhores, e também você não precisa de um mega computador, para rodar vídeo na internet, não tem, não precisa, é, não precisa tanto, então é mais a questão da tela mesmo. o Rafael falou aqui, pô, eu só queria o box do Tolkien, mas os nerdão estavam antenado, compraram antes de mim, não foi dessa vez, cara, mas vamos ficar de olho na Black Friday, quem sabe, né? Ah, é bom galera, vamos trocar ideia aqui, se vocês quiserem bater um papo ainda, os links estão na descrição, tá bom? É, deixa eu até mudar um pouquinho aqui, a configuração da minha telinha, para ficar mais fácil, desligar aqui, mudar um pouquinho, a divisão da tela, nossa gente, meu computadorzinho, eu preciso colocar logo, o computador novo que eu fiz, eu ainda não coloquei aqui, para usar, porque eu estou mudando algumas coisas ainda, e aí, o bichinho que está sofrendo, bugou aqui, travou, olha até ali, Oh, não está abrindo a divisão de tela aqui, que beleza, né? Muito bom. O Marcelino falou, bora no repúblico da Aquários comer pizza, bora! Faz muito tempo que eu não como, cara, que eu não como fora de casa, viu? Por causa da pandemia. Cabo Lightning com certificação, a MF não encontramos, não encontramos, PS4 já perguntando, será que volta ainda hoje? Cara, eu acho que não, o PS4 foi bem no começo, no primeiro, logo no comecinho do primeiro dia, que a gente encontrou, e foi isso, ela acabou até rapidinho. O Terai Online perguntou, Becker, essa promoção de 5 mil do PS5, está valendo? Qual promoção, cara? Por 5 mil, não está promoção, não está o preço normal, ué? 4 mil, não é o preço normal. O Xbox, está a mesma coisa, Xbox One, na verdade, o Play 5, ele tinha vindo um pouco mais barato, mais barato, né? Do que o, quer dizer, o Play 5 tinha vindo um pouco mais barato, do que o Series X. Estranho isso. Olha só, aqui no, 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 no site, tem aquele duplico, toda vez que eu faço aqui, no site, a gente tem aqui, o Series X, na própria Amazon, você consegue reservar, né? O Series X e o Series S. Vamos abrir aqui, ó. Puta merda, nem tem, eita, eu ia comprar, demorei e me ferrei. Vou ter que ver outra loja agora, O Series X, é, nem tem disponível para reservar, acho que já lotou. O Series S tem, ó, 2.999 e estava 4.999. O, o, agora, o Play 5, ele tinha vindo, acho que era para 4.799, não era alguma coisa assim, gente? Ah, tá, o Davi falou aqui, na verdade, é o, o Digital Edition, tá 4.499, essa, tá certo. Aqui, ó, tá 4.999, o normal, deixa eu ver, se tem o, o Digital Edition aqui, não, o Digital Edition não tem, ah, não, tem aqui, vamos ver, é, mas tá como não disponível. O Series X, perdi aqui, comi bola, viu, gente, comi bola, o Felipe falou aqui, ó, Becker, você, que tal você ter um programa de notícias diárias sobre o mundo da tecnologia? Acho que a sua visão do tema faz diferença. Muito obrigado, meu querido. Agradeço aí. é, cara, eu tenho vontade, eu tenho vontade, sim, de, às vezes, fazer, um, sei lá, uma live todo dia, para a gente trocar ideia das últimas notícias e tal, só que a correria é muito grande, velho, e, então, às vezes, eu acho que, que vale mais a pena a gente fazer, às vezes, de vez em quando, uns bate-papos um pouco mais elaborados, ou com temas e tal, mas, eu, eu penso, sim, às vezes, fazer umas lives mais, mais contínuas, o problema é o tempo, a correria mesmo, mas, vamos ver, o Luandes, que na Kabum, o PS está a 4 mil reais, vamos ver, vamos ver se está, Kabum, vamos ver aqui, não está funcionando o meu botão aqui, de trocar o negócio do vídeo aqui, vamos ver, Playstation 5, ah, é verdade, a Digital Edition está no boleto, né, por 4.050, tá bom, mas está indisponível, e o Xbox Reax, que merda, gente, eu fiquei esperando, rolando para comprar o Xbox Reax, e agora, meu filho, ó, 4.749, no Boreto, no Boreto, também está indisponível, é, é uma pena, fiquei enrolando, enrolando, isso que dá, né, mas tem que ficar de olho, para ver quando que volta, muito obrigado, Alexandre, eu que agradeço, meu querido, fico feliz, que você curta, deixa eu, até que peraí, fico feliz, curte o conteúdo, é, o Luan falou que é, tá bom, mas está indisponível mesmo, né, Zenfone 6 na Black Friday, por R$ 2.000, ou menos, valeria a pena, sem dúvida, cara, sem dúvida, celular muito bom, muito, é, Snapdragon 855, boas câmeras, boa tela, boa bateria, um belo aparelho, valeria a pena sim, One Fusion Plus, vale, as câmeras são boas, são, então, é um aparelho bom, eu acho que vale, as câmeras são interessantes, sim, é, iPhone XR, 128 GB, por 3.400 e uns quebrados, tá bom, tá razoável, considerando que, aumentou o preço agora, né, a Apple aumentou mais ainda, deixa eu ver aqui, para quanto que foi, vamos ver, o preço da assistência técnicas, dos iPhones, também cresceu aqui no Brasil, quer ver, ó, gente, entra aí no site novo do Bitec, hein, bitecres.com.br, vou mandar essa notícia aqui, para vocês verem, essa notícia aqui, do preço do aumento dos produtos da Apple, ó, o novo, o iPhone XR, teve um aumento de 16%, ele foi de 4.299, para 4.999, isso não significa, necessariamente, que os, as lojas, né, os varejistas, vão passar esse preço, mas, todavia, no entanto, a gente sabe que, é, se aumentou no site da Apple, é possível que isso seja repassado, dentro de um tempo, aí, para as lojas, isso é dureza, né, gente, muito obrigado aí, pelo superchat, vale comprar IBM, ativa J66, hoje em dia, que que é isso, cara, eu nem sei, que que é isso, vamos ver, eu acho que vale, cara, olha só, 166 MHz, 16 MB, vale a pena, olha só, tem até propaganda aqui, do mapping, olha aí que beleza, promo, já vem com o kit multimídia junto, monitor de 15 polegadas, 16 MB de RAM, HD de 3.1, e cara, é o Emílio Surita, que está apresentando, velho, é o Emílio do Pânico, caraca, eu não sabia que ele fazia essas apresentações, antigamente, olha aí, tá bom, vale a pena, 011, 866, 9595, ai, 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 muito obrigado pela pergunta aí, vale a pena, quem sabe, entrar em promoção na Black Friday, o Wagner aqui, disse que já baixou o Bitec, obrigado, meu querido, você vai curtir, cara, ajuda bastante aí, telescópio, TASCO Space Station, ele já, a gente já tinha colocado, eu acho, na planilha, viu, esse telescópio, que está em promoção, aqui no Prime, ó, é esse? Não, deixa eu ver aqui, telescópio no Prime dele, tinha um que estava em promoção, mas, aqui ó, 1340, de 1879, para 1340, a gente já colocou lá, uma boa dica, muito obrigado, gente, então, é o seguinte, eu acho que a gente conseguiu ver bem, as promoções, é, na descrição, está aqui o link, de tudo que vocês precisam, da planilha com as promoções, do Bitec Pague Menos, das promoções, que a gente encontrou, nas últimas duas lives, foram duas? É, nas últimas duas lives, e também tem a aba ali, das promoções gerais, tá, que você encontra por sessão, do Kindle, de todos os produtos, tá legal? É, a gente já olhou bastante site, eu acho que agora, não vale mais a pena, eu ficar aqui rodando o site, senão a gente, vai ficar chovendo no molhado, de tudo que a gente já viu, mas, conseguimos aí, acho que cobrir bem, o evento, teve bastante coisa boa, não só na, 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 na parte de, de produtos eletrônicos, mas na parte de limpeza, de cozinha, a gente colocou algumas coisas, bem variadas aqui, porque o objetivo é economizar, né, então a gente traz aqui para vocês, o que a gente acha que está valendo a pena, o Luan Gomes perguntou, o que que você comprou na Black, na Prime Day, Becker, você comprou um Echo Dot, eu comprei um Echo Dot, mas mais TV de 20 polegadas, cara, eu comprei, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, eu comprei um, cadê aqui, eu comprei um Funko, comprei, produto para máquina de, de lavar, quase comprei um Lego, me segurei para não comprar o Lego, para não gastar no que eu não precisava, é, deixa eu ver aqui, comprei, quer ver, vamos ver, eu estou fazendo login aqui, porque eu não lembro de cabeça, ó meu filho, não vai funcionar a senha? pronto, foi, comprei tapete higiênico para os meus cachorros, um Funko do Dragon Ball, um kit esponja, de microfibra que tinha lá bem legal, tira manchas em pó, Vanish, que estava com preço muito bom, e comprei os tablets para detergente, do Finish Power Ball, tablet para lavar louça, e comprei também toalhas umedecidas, que a gente utiliza para os doguinho, 576 unidades, para não faltar, que estava com preço de 50% de desconto, isso que eu estou falando, eu comprei bastante coisa variável, bastante coisa aleatória, digamos, e as coisas da Lego, eu fiquei com vontade de comprar, falei, não vou, não vou comprar, eu gosto de utilizar aqui para os cenários, mas eu já estou com bastante coisa, então eu dei uma segurada, o Funko do Dragon Ball, o Luan está perguntando qual que é, está na planilha, só você procurar lá, Funko Dragon Ball, acho que é o Goku, que está lá, deixa eu ver aqui, é o Gohan, perdão, Funko Gohan, Dragon Ball Z, ah, mas ele já saiu, e já acabou, sorry, quer dizer, pelo menos aqui onde eu estou olhando, parece que ele já saiu, deixa eu ver, é, eu acho que já acabou, está tudo acabando bem rápido, gente, mas eu queria agradecer, a todo mundo que participou nesses dias, eu acho que foi bem legal, a planilha vai ficar aqui disponível, para quem quiser, e é isso aí, queria agradecer a todo mundo, que acompanhou, que viu, acho que foi legal, a gente vai ter na Black Friday, não esqueçam de instalar o Bitec PagMenos, porque ajuda muito a encontrar as melhores promoções, você já aproveita a Black Friday aí, com o Bitec PagMenos, enfim, ajuda o canal também, né, é uma ferramenta grátis, e é isso aí, tá bom gente, queria agradecer, já estamos aí com, praticamente quase duas horas e meia de live, a gente fez live de quase quatro horas, esses últimos dois dias, então estou bem cansado, mas acho que valeu a pena, a gente encontrou boas promoções, muito obrigado para todo mundo que acompanhou, deixa o like, só para fortalecer a live aqui no final, e a gente se vê aí, nas próximas lives, tá bom gente, um abraço, até a próxima, valeu, e tchau tchau, por quem acompanhou, por quem deu dica, enfim, para todo mundo, um abraço gente, até as próximas, fui, tchau tchau, valeu,